da Luciana, que é a nossa secretária aqui do PPGAM, que a transmissão está sendo feita por esse canal aqui, a banca, mas está sendo transmitida no canal do PPGAM no YouTube para a gente... Bom, eu pelo menos não tenho acesso, se vocês abrirem aí, vocês vão ver o YouTube, mas eu não faço isso para não dar ruído de comunicação, essas coisas, nem recomendo muito bem, porque há um delay também lá na transmissão do YouTube, então, prefiro ficar só aqui nessa sala aqui. Então, vamos começar, senão a gente vai demorar muito ao início e, como de costume, eu queria agradecer a todos vocês, as minhas colegas, Mariana e Magda, ao Vandimar e ao Eduardo, que se dispuseram a... Olha, parece que o Coria está entrando. Se dispuseram a participar dessa banca. Agradecer a Paula. Deixa eu falar com ele. Oi, Coria, boa tarde. Você conseguiu entrar aí, Coria? Boa tarde, professor. Consegui, sim. Ah, está ótimo. A gente já... A internet aqui é muito ruim e, devido a essa queda, eu demorei para entrar. Em qualquer momento, pode cair também. Está bom. Mas a gente estava começando, eu disse que a gente ia começar exatamente prevendo esses problemas de internet. Você está na aldeia, não é, Coria? Sim, eu estou aqui na minha casa. Sim. Então, a gente já tinha começado, eu estava acabando de apresentar as pessoas, os colegas que estão aqui já fizeram apresentação, Mariana, Magda, são professoras aqui da... minhas colegas aqui da antropologia na UFMG, antropologia e arqueologia, né, Mariana? E o Vandimar, você conhece bem já, né? Vandimar aí, está aí. E o Eduardo Nunes, que é hoje professor da UFOPA e trabalhou muito tempo, fez pesquisa com os Carajá, vizinho de vocês aí, né, do Itapirapé. Então, a gente vai proceder da seguinte forma, Coria. Olha, a Paula tem 20 a 30 minutos para poder falar. Eu vou pedir ela para falar um pouquinho mais breve, 15 a 20 minutos, e aí você falaria um pouquinho depois dela, se você quiser, para aproveitar que você está aí também e que a conexão pode cair, né? Então, se você quiser falar um pouquinho antes. e aí depois a gente passa para a aguição dos membros da banca. Como de praxe, a gente faz assim, as primeiras pessoas de fora falam primeiro, né, e depois as pessoas da casa falam em seguida. Então, a gente vai dividir... Eu vou fazer essa proposta, se vocês tiverem uma outra forma de conduzir, vocês podem falar também, a gente muda. Mas eu proponho, assim, que a gente faça um primeiro bloco de duas pessoas, depois da apresentação da Paula, e aí começaria com o Eduardo e o Vandimar, nessa ordem, esse primeiro bloco, e aí a gente passa a Paula para responder esse bloco em conjunto, esse bloco de aguição, a gente faz um intervalo e a gente termina com Mariana e Magda para o final. E aí a Paula responde em bloco também as aguições da Mariana e da Paula. Tudo bem? E aí, no final, então, a Paula tem que responder. Se o Cora conseguir ficar até lá, você pode também voltar a se manifestar no final sobre as aguições, sobre o trabalho da Paula. Pode ser assim? O que vocês acham, gente? Alguma outra proposta de encaminhamento? Não, né? Tá bom, então vamos começar. É muito chato esse ambiente virtual, porque a gente, enfim, todos nós estamos muito cansados desse ambiente e não tem esse cafezinho, como a Magda falou, para a gente ficar um pouco mais próximo, mas é o que temos. Então vamos... E por isso também a gente tem que ser um pouco mais, eu diria assim, como é controlar mais o nosso tempo, não dá para a gente estender demais, senão ninguém aguenta ficar aqui. Todas as teses que eu participei até hoje, presencial, a gente ia até o começo da noite, mas aí a gente tinha desculpa de ir para uma... tomar uma cervejinha no final, e aqui a gente não vai poder fazer isso. Então a gente vai tentar ser mais... enfim, protocolar nesse sentido. Então tá, vou passar a Paula, para a Paula começar a falar, a fazer uma apresentação breve, de 15 a 20 minutos, vou controlar aqui, tá, Paula? Para fazer a apresentação, a tese dela intitulada da Etnografia Clássica Autoantropologia Visual Tapirapé, a Festa Ritual Sazonal Irachau. Então, Paula, você com a palavra. Eu vou ler a minha apresentação para não ultrapassar o tempo, né, e eu gostaria muito de contar com esse compartilhamento da apresentação com o Cória, se ele quiser, se ele puder falar um pouco. Então, no caso, o que eu preparei, eu vou ler, que, no caso, essa tese, ela foi realizada, né, no âmbito do curso de doutorado em Antropologia Social do PPGAM. E é uma continuidade de uma pesquisa que vem sendo feita desde 2012 no escopo da linha de pesquisa em etnologia indígena e de povos tradicionais sob orientação do professor, né, e antropólogo Rubem Cacheta de Queiroz, acerca das relações entre imagem e escrita em volta aos indígenas falantes do Tupi-Guarani, especialmente os indígenas que foram alvo de uma depopulação drástica na primeira metade do século XX, por conta, sobretudo, do ecocídio, do etnocídio ou do genocídio. Assim, no caso da dissertação de mestrada, eu pude me vincular aos indígenas Tchetá e, agora, no doutorado aos indígenas Apião. E, mesmo sendo uma antropóloga negra, essa tese intitulada da etnografia clássica A Autoantropologia Visual Tapirapé, A Festa Ritual Sassonal Iratiaó, demonstra já no título que não sobrevoei a etnografia feita recentemente por Kori Iruancha Tapirapé, o primeiro antropólogo indígena que defendeu, em 18 de setembro de 2020, sua dissertação de mestrado, A Construção, Formação do Corpo e da Pessoa entre o Apiãoa, Resguardo dos Alimentos para os Espíritos e Transição Alimentar, que contou com a orientação da professora e antropóloga Joana Aparecida Fernandes Silva, quando Iruancha foi dissente, contemplado pela política de cotas no ingresso e permanência no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás. Então, nem mesmo me detive apenas aos estudos das duas etnografias contemporâneas feitas de alguma forma no escopo da antropologia entre os Apiãoa, como se autodenomina os Tapirapé, por Maria Júlia Andrade e Vandimar Marques Damas, e sim a partir, sobretudo, das imagens que nos traduzem algo das relações entre os Apiãoa e Inã, desde as etnografias clássicas de Herbert Baldus e Charles Wolder, até a autoantropologia visual feita por Kori Iruancha Tapirapé e demais pesquisadores indígenas Tapirapé. Então, o intuito com esta apresentação é chamar a atenção para a singularidade desta etnografia, que foi possível de ter sido feita entre os indígenas, no caso do doutorado, com os Apiamos. Essa etnografia é uma continuidade com essa pesquisa iniciada em 2012, com as imagens em volta aos indígenas falantes da língua Tupi e Guarani, que, no caso do mestrado, pude me dedicar aos Chetá. Atualmente, levar a sério os dilemas éticos no fazer antropológico é reconhecer os dilemas éticos postos nas etnografias clássicas e constitutivos das ciências, no caso da antropologia. E quando se pensa em ciência antropológica, se pensa em etnografia, e quando se pensa em etnografia, pode ser destacado as imagens e os sons que as constituíram. E a partir de quais relações foi possível dizer isso, dizer que isso se expressou ou se vinculou, né? Então, a partir de quais relações que a gente diz isso? Ou seja, o efeito disso se concretizou com a parceria e os compartilhamentos feitos com o Coriro Anjatapirapé, que compartilhou comigo os filmes e as fotos que fez das festas rituais sazonais desde 2018, me oferecendo uma alta antropologia visual de duas destas festas, que são várias, né? Então, mais de 20 festas que eles fazem ao longo do ciclo ritual. Então, no caso, são imagens fílmicas e fotográficas da festa Iratiaô e imagens fílmicas da festa Tauã, que é a festa do cara grande, da máscara do cara grande. Isso significa que revisitei as etnografias clássicas com as balizas do cinema, seja quando participei dos momentos de compartilhamento do filme Traços Tapirapé, entre as casas em Tapital, situada na terra indígena Urubu Branco, seja quando pude participar da feitura de filmes e fotografias acerca da festa ritual sazonal Iratiaô. Então, minha apresentação está dividida em duas partes. Nessa primeira parte, apresenta algumas razões para a elucidação da festa ritual sazonal Iratiaô a partir das etnografias clássicas dos antropólogos estrangeiros Herbert Baldus e Charles Wogler, seja pelas imagens que são possíveis de serem destacadas quando se parte das relações entre imagem e escrita, para evidenciar as relações estabelecidas entre o Zapião e Inã, seja para destacar a contribuição dos índices Tapirapé e Carajá quando estabeleceram relações com esses antropólogos e o que foi possível tecer, portanto, sobre o fazer antropológico e sobre a história da incipiente antropologia brasileira. Na segunda parte, ressalto como foi o processo de compreensão das relações entre os Tapirapé e os Carajá, que pude fotografar e filmar em 2017 durante a Festa Ritual Sazonal Iratiaú, seja com o gotejamento da etnografia e do filme documentário Traço Tapirapé, dirigido por Van de Mamarck sobre a Festa Iratiaú, que ocorreu em 2014, seja com as etnografias dos antropólogos Eduardo Soares, feitos entre os Carajá, seja com a etnografia de Patrícia Rodrigues entre os Javaé, seja a partir da etnografia feita no âmbito da linguística por Reunice de Paula, defendida em 2012, como também a partir dos registros audiovisuais feitos por Kori Iruansha Tapirapé e com os textos escritos tanto por Iruansha como por Carachipa Tapirapé, que foi o anfitrião da Festa Iratiaú, que participei em 2017 a convite do pesquisador, fotógrafo e cineasta Van de Mamarck. Então, nessa primeira parte, é importante dizer que os primeiros antropólogos, no caso o Ogley e o Baldus, realizaram os primeiros trabalhos antropológicos entre os Tapirapé, mesmo com todos os dilemas éticos presentes nessas obras. Elas foram revistas, revisitadas, à luz dos vínculos e relações que estabeleciam os Tapirapé durante a etnografia. Outras etnografias clássicas, ou seja, que se desdobram em três, se considerarmos dentro do escopo de uma antropologia da imagem e do som. A primeira etnografia clássica, intitulada Tapirapé, tribo tupi no Brasil central, foi publicada em 1970 pelo antropólogo Herbert Baldus. A segunda e a terceira etnografias clássicas foram escritas pelo antropólogo Charles Wogley. Porém, o que demonstra com essa tese é que existem diferenças entre a versão publicada em 1977 em inglês é o Come of Thieves de Tapirapendios of Central Brasil para a versão traduzida para a língua portuguesa e publicada em 1988. Lágrimas de boas-vindas dos índios Tapirapé do Brasil central. Em linhas gerais, uso o termo clássicas não só pelo pioneirismo desse trabalho para a antropologia ou por conta do trabalho de campo entre os Tapirapé ter ocorrido majoritariamente ainda na primeira metade do século XX feito pelos dois antropólogos estrangeiros a saber o alemão telto-brasileiro Herbert Bald e o estadunidense Charles Wogley. E sim porque pude revisitar essas etnografias a partir de um olhar singular seja quando pude multiplicar a rede de pessoas envolvidas no âmbito da incipiente ciência antropológica feita entre os índios Tapirapé e Carajá seja quando destaquei a relação entre imagem e texto presente nessas duas etnografias clássicas pois pude demonstrar de forma destacada a partir das fotos e citações uma produção sobre os Tapirapé que não ficou restrita apenas a esses dois antropólogos estrangeiros ou seja foi importante dizer também sobre a presença pioneira de uma antropóloga feminista e estrangeira nos fins da década de 20 entre os indígenas Tapirapé Carajá e Javaé bem como dos antropólogos brasileiros no caso do Eduardo Galvão e Harold Schultz entre os índios Tapirapé sendo que Schultz também esteve entre os Carajá e Javaé e fez fotos e filmes entre eles sem deixar de mencionar a incipiente institucionalização da antropologia brasileira nas universidades e instituições brasileiras a título de exemplo as colaborações dadas pelo antropólogo estrangeiro William Lipkind da Universidade de Colômbia ao antropólogo Hebert Baldes através de cartas quando Baldes esteve vinculado ao Museu Paulista e à Escola de Sociologia e Política de São Paulo e às contribuições logísticas que Lipkind forneceu ao seu colega de instituição Charles Wogley durante a sua etnografia entre os Tapirapé seja com as colaborações presentes nas etnografias clássicas de Baldes e Wogley com os artigos produzidos pela antropóloga estrangeira Judith Shapiro também da Universidade de Colômbia acerca do seu trabalho de campo entre os índios Tapirapé no tempo da seca nos anos de 1966 e 1967 tais artigos publicados no boletim do Museu Paraense Emílio Gueld em 68 foram amplamente referenciados tanto por Baldes como por Wogley em suas obras que foram publicadas apenas na década de 70 seja com a parceria estabelecida tanto por Baldes como por Wogley com os missionários cristãos dominicanos adventistas e irmãzinhos de Jesus estabelecidos na região do Rio Araguaia no caso dos dominicanos desde 1914 em relação aos Tapirapé a missão indígena Tapirapé e também seja com a parceria que esses dois antropólogos estrangeiros estabeleceram com a administração pública notadamente com o SPI que também tinham instaurado na época postos indígenas entre os Carajá Javai e Tapirapé sobretudo com a participação em uma das expedições organizadas pelo SPI em 57 aos indígenas Tapirapé que contou com a presença do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira como também com a mídia local e com cineastas e fotógrafos que estiveram entre os índios Tapirapé e Carajá nesse mesmo período de feitura do trabalho de campo desses dois antropólogos então a defesa parte daí pois essas duas etnografias clássicas que foram produzidas num contexto de depopulação drástica entre os índios Tapirapé que no início do século XX tiveram uma população entre mil a mil e quinhentos indígenas e em 1947 foram reduzidos a 47 pessoas a segunda parte da apresentação que é sobre as imagens da festa ritual sazonal e da tchau foi possível verificar as relações entre os Tapirapé e Carajá de forma salutar com o cinema como já dissemos tais relações puderam ser verificadas na história e na etnografia especialmente no que tange a cosmologia e as atuais relações sociais como no caso da festa e da tchau nós sabemos que as aldeias e as terras indígenas dos Tapirapé e Carajá estão localizadas na região do médio rio Araguaia e tanto a etnografia como a arqueologia em suma a antropologia nos fornecem dados significativos para pensar as relações entre pais indígenas é importante dizer que é possível verificar os nomes Tapirapé e Carajá em diversos documentos produzidos pelos brancos desde o século XVII correspondentes à região de florestas tropicais e cerrado no médio rio Araguaia porém sabemos desde o Baldos quando ele publicou em 1937 que os Tapirapé se autodenominam apião e com as etnografias contemporâneas que os Carajá e o Xambioá se autodenominam Inã dizer sobre ou acerca da grafia do termo Inã sentiu no Y e Inã contiu no Y não é apenas uma convenção da linguística é chamar atenção para sutis diferenças de sentido de como os Carajá e o Xambioá falantes de uma mesma língua pertencente ao tronco linguístico no Nacroger concebem quem são humanos e quem não são ou estão no estado de ambivalência e ambiguidade quando os humanos estão em relação com os afins virtuais com os espíritos ou sobrenaturais nesse sentido para circunscrever ainda mais as imagens fotográficas e filmicas produzidas sobre pelos índios tapirapé e sua relação com os índios Carajá e Inã foi preciso dialogar com as etnografias contemporâneas produzidas entre os índios Carajá e Javaé escritos pelos antropólogos Eduardo Nunes e Patrícia Rodrigues respectivamente Inã contiu é o nome pelo qual os povos Carajá e Javaé e Xambioá se autodenominam pois embora falem uma língua comum e possuam um fundo cosmológico cultural comum são povos que têm poucas relações matrimoniais entre si e quase nunca compartilham o mesmo território embora sejam vizinhos muito embora os três povos Carajá Javaé e Xibioá se consideram Inã contiu historicamente eles sempre ocuparam nitidamente regiões distintas em um livro pesquisas indígenas na universidade publicado em 2010 há uma menção em um capítulo escrito pelo pesquisador tapirapé achariou Carlos tapirapé de que na terra indígena urubu branco continha uma população de 620 indígenas neste mesmo ano ocorreu o censo indígena organizado pelo IBGE que produziu um mapa onde foi possível inferir uma população de mil a cinco mil indígenas tapirapé vivendo nas três terras indígenas situadas na Amazônia sabemos que a terra indígena urubu branco homologada em 98 é predominantemente habitada pelos índios tapirapé porém quando estive em Itapital fui hospedada em uma casa de um casal inã apião a primeira terra indígena homologada para os índios tapirapé que no caso ocorreu em 83 1983 é a terra indígena tapirapé carajá composta de aldeias dos índios carajá e tapirapé ainda há terra indígena araguaia onde vivem os índios javaé carajá e alguns tapirapé quem nos diz sobre a presença dos tapirapé na terra indígena araguaia é o antropólogo André Toral no verbete presente no website do Instituto Socioambiental a partir de dados da CESAI de 2014 porém ele menciona um número total de 760 pião Eduardo Nunes contabilizou a população de 3.226 para os carajá a partir de dados do Distrito Sanitário Especial Indígena e não se esquivou e mencionar sobre os casamentos entre Carajá e Tapirapé Patrícia Rodrigues diz que a população javaé está em torno de 1484 se for considerado os dados da CESAI porém chama atenção para a organização desse Distrito Sanitário Especial Indígena e pela maneira que eles coletam os dados ao descrever os indígenas atingidos não por etnia e sim por aldeia e que os casamentos interétnicos podem ocultar a etnia da pessoa atendida no caso dos Tapirapés se estiverem vivendo numa aldeia do povo javaé ou carajá para o verbete do ISA o antropólogo Manuel Ferreira Lima filho identificou 3.768 carajás por ter considerado as aldeias situadas nas terras indígenas localizadas no estado de Goiás Tocantins Mato Grosso e Pará Em 2016 o ISA noticiou um trabalho oriundo dos dados presentes no site do IBGE e correlacionados com o Censo Indígena de 2010 do IBGE que mencionou para os índios Tapirapé uma população total de 1.106 pessoas essa notícia é de 2016 então a pungência dessa imagem de recuperação sociodemográfica dos índios Tapirapé está intrinsecamente correlacionada com as imagens fotografadas por Ebert Baldes e Charles Wogli acerca das festas rituais sazonais também fotografadas e filmadas por Kori Iruansha Tapirapé entretanto a imagem técnica e tradicional feita por Baldes e Wogli difere das imagens de Kori Iruansha quando o foco são as festas as danças do Cauim as máscaras e os maracás são alguns dos elementos destacados tanto nas fotos de Baldes e Wogli como as feitas por nós quanto por Iruansha nas etnografias clássicas tais elementos são comparados com dados etnográficos feitos pelos cronistas colonizadores e missionários quinhentistas e seis cientistas que nos remetem aos tupi antigos os tupinambá como destacam para as históricas relações sociais estabelecidas entre os tapirapé e seus vizinhos de forma mais reiterada com os índios carajá então tanto Baldes quanto Wogli eles vão fazer várias referências e menções ao trabalho de Florestan Fernandes e Alfredo Metrô sobre os tupi e vão também fazer essas comparações quando se trata dos carajá e outros povos geus caiapó xerente o que ressoou de forma curiosa é que por mais que Baldes e Wogli tenham feito seus trabalhos de campo entre os índios tapirapé e apenas esporadicamente tenham visitado os índios carajá e javaé tendem a dizer de alguma forma uma possível origem seja dos cantos seja das danças seja das máscaras seja dos maracás como carajá são passagens curtas mas que hora e outra demonstram que são afirmativas mais oriundas das imagens tradicionais e técnicas que esses antropólogos tiveram acesso assim quero chamar atenção sobre a importância do compartilhamento de filmes e fotos feitos especialmente sobre essa festa que realizamos nos tapirapé mas sobretudo sobre a compreensão que tive dessa festa ritual sazonal com a parceria feita com Coriru Ancha tapirapé que nos disse que essa festa é feita para os espíritos dos carajá se o irachau acontece conforme o calendário do tempo tapirapé que é composto de um ciclo ritual que perpassa as duas estações do ano a saber o tempo das chuvas ou inverno amazônico e o tempo da seca ou verão amazônico no caso a festa ritual sazonal irachau ocorre na estação denominada como inverno amazônico ou seja no tempo da chuva nos primeiros meses do ano esta festa ocorre por meio de uma performance ritual na qual se fazem presentes de forma destacada os espíritos achigas do carajá se a máscara irachau é semelhante a máscara aruanã feita pelos carajá tais máscaras podem sim sinalizar a cerca de trocas existentes entre carajá e tapirapé que ocorreram em um dado tempo e espaço e também quero retribuir a generosidade de cor iruancha compartilhando com ele esta apresentação da tese nesse sentido gostaria muito que ele pudesse falar o que consistiu essa autoantropologia visual que foi fundamental para essa tese quando no caso você Coria nos ofereceu sua própria imagem deste mundo eu vi que o Coria saiu um pouquinho voltou então Coria você está nos ouvindo aí conseguiu ouvir a Paula eu perdi uma boa parte da fala da Paula devido a queda da internet e votei só no último já estava concluindo a fala dela então perdi uma boa parte da fala tá mas então a gente está nesse momento que a gente está abrindo a palavra para você falar um pouquinho né a respeito seja do Stamperapé seja do trabalho da Paula ou do seu próprio trabalho também ok sim então a gente cantou para todos nós que estamos aqui e agradecer o convite da Paula e eu fiquei muito surpreso e eu tenho certeza que é uma experiência ímpar e eu tenho certeza também que é um ganho de experiência participando na defesa da tese dela então agradecer ao professor né o senhor pelo acompanhamento do trabalho da Paula de mais mais que cantou para nós todos então quero falar do trabalho da Paula que eu tenho certeza que ela contribuiu muito com a gente com o povo ampulhão do povo tapirapé porque a nossa autodenominação é o povo ampulhão e quero esclarecer também com com mais clareza o meu nome meu nome é é Curiar Valdivão de Tapirapé registrado atualmente eu me chamo de Eruiwantian conforme a cada fase de vida a gente vai mudando ainda vou mudar o meu nome conforme a fase de vida que a gente vai mudando primeiro meu nome foi o meu nome na adolescência é Curiar e agora eu tenho uma idade madura a outra eu tenho outro nome o nome e o trabalho da Paula eu tenho certeza como tinha falado que ela fez uma um uma um trabalho com o povo tapirapé e nós acolhemos e o que eu tinha anotado aqui Paula eu vou contribuir um pouco porque eu tinha analisado tinha percebido uma um equívoco de etnólogos dos baldos na sua tese e quando você coloca aqui eu vou ler aqui já rebetubados na página 131 as relações sociais entre estes dois povos eram perdo comentadas o estatuto que ele do bananal era um dos ainda no século 18 partilha entre tapirapé e ampulhão e aí tapirapé é o nome que foram é o nome que foram dado pelos não indígenas ampulhão é nós então tem o dois o mesmo nome tapirapé e ampulhão eu tinha percebido e eu gostaria que você melhorasse tirar um pouco tirar uma uma palavra e fazer uma correção e na outra na página 135 na estação seca os espíritos antinha que vinham morando atacando representavam animais aquáticos e terrestres em 1939 e 1940 apenas um par de tais antinhas se chamavam achavam se achavam representados irachá claramente o espírito do peixe e chancuí o espírito do jacu então esse ponto eu tinha colocado na interrogação eu perguntei para um senhor aqui da aldeia ele não soube me responder aí eu tenho que o mais ansiado é referente a essa questão mas eu vou procurar pegar qual significado correto do irachá mas como os etnólogos o baldos tinham passado com a correria com o povo amplial já o outro etnólogo é Charles Mugles ele tinha ficado mais tempos então eles tinham feito uma descrição mais profunda com o povo amplial da realidade do povo da convivência da organização social eu tinha lido seu trabalho mas ficou muito legal ajudou bastante eu tenho certeza que jovens acadêmicos vão fazer a lei na sua tese e por isso nós temos que fazer uma pequena correção eu tinha diagnosticado alguma pequena que precisa ser corrigido mas eu vou mandar pra você eu tinha anotado aqui e eu vou te enviar no seu e-mail mas parabéns eu sempre te admiro nós acolhemos você você veio familiarizar com a gente entrou na nossa família então e pra fazer um bom trabalho eu tinha compartilhado as imagens que eu tinha fotografado pra que você pude descrever com mais detalhes com mais profundo então nesse sentido eu tinha compartilhado as informações porque eu tinha escrevido também uma parte da 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 parcela da nossa cultura dentro da minha dissertação porque fazia parte também por exemplo da alimentação então ficou muito legal o seu trabalho e nesse sentido só quero te parabenizar e parabenizar a equipe da banca e tenho certeza que vai colaborar com eu não sei pra vocês pra mim tá cortando um pouco o áudio do Cória Cória você tá me ouvindo ainda? eu vou pedir ao Cória pra tá ouvindo tá ouvindo né Cória você só tirou a câmera eu não sei se você terminou eu 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 tive uma certa dificuldade de entender porque houve alguns cortes mas como você fez algumas sugestões de correção né da da tese da Paula se você puder mandar pra gente depois porque é pra isso mesmo essa tese vai ser submetida a essas críticas e ela pode fazer uma uma correção antes da versão final então se você puder mandar pra mim ou pra ela depois essas observações a gente acrescenta né Paula na versão final porque sobretudo eu não consegui pegar em detalhes por causa do corte do áudio aqui mas eu entendi que você falou que vai mandar esses pontos depois que você anotou e é isso? Sim tá bom então a gente te agradece muito Cória não sei se você vai ter tempo de continuar até o final ouvir os outros colegas da banca mas a gente vai passar então agora pra se você quiser voltar no final tá aí falar novamente ou se quiser até interromper a gente pode fique à vontade tá se a gente a gente então vai passar pra pra banca vou tentar acompanhar tá bom a gente vai passar pra banca nessa ordem o primeiro a falar então vai ser o Eduardo Nunes professor da Universidade Federal do Oeste do Pará depois o professor Vandimar Marques em seguida e aí a Paula responde as questões os comentários dos dois professores e em seguida a gente faz o intervalo então com você Eduardo Obrigado Rubem boa tarde a todos e todas mais uma vez a quem está nos assistindo também queria começar agradecendo ao convite de Paula e Rubem principalmente porque enfim eu trabalho com os Carajá muitos anos já e a e tem uma uma curiosidade particular sobre essa relação Capirapé Carajá porque eu não trabalhei exatamente nessa área de confluência ali né então sempre escutei muita coisa escutei histórias li muitas coisas sobre mas tenho bastante curiosidade de me aprofundar então para mim foi uma leitura interessada né nesse sentido queria saudar aqui também a presença do Coria que eu acho bastante importante e vibrante aqui com a gente né muito legal e os colegas também da banca é bom Paula antes de começar a agressão mesmo eu queria só fazer um me situar em termos da leitura que eu fiz né e colocar para vocês para você que eu fiz uma leitura eu acho que bastante externa do seu trabalho no sentido de que eu não tenho um trânsito com esse com essa discussão sobre imagem muito pouco né sobre imagem vídeo e tal eu mesmo fotógrafo tenho sei lá quantas mil fotografias de campo mas nunca com de um ponto de vista de reflexão mesmo de pensar essa conversa entre texto e imagem e tal né então eu acho importante colocar isso porque a leitura que eu vou fazer eu acho que pode refletir muito isso né inevitavelmente reflete mas por outro lado é bom tá que fazer esse bloco com o Van de Mar porque pelo que eu vi no seu trabalho aqui ele é uma pessoa que sim faz esse diálogo né então acho que vão ser duas leituras que vão de uma forma ou outra se complementar tá e também externa porque enfim trabalho com carajá e obviamente as coisas que dizem respeito ao Zinan me chamam muito a atenção né então digamos assim a partir do Zinan que eu tô lendo sua tese sobre os tapirapés sobre as imagens e tal né sobre os tapirapés certo então isso de saída pra situar um pouco o que eu vou colocar pra você boa parte do que eu queria trazer diz respeito a mais a forma do que a conteúdo tá tanto no uso das imagens quanto na estruturação do texto na estruturação do seu argumento e depois eu queria me permitir também um pouco entrar na questão do conteúdo com comentários pontuais e com e com um esboço de comparação aqui entre esses dois rituais né tapirapé e o carajá né irachal irachal não sei como é que se fala exatamente né e os rituais carajá que não são só o aroanã que na verdade é isso que me chamou a atenção um pouco pensando essas conexões entre esses dois povos né tá então vamos lá primeiro sobre sobre questões mais da maneira como seu trabalho foi construído né eu confesso que eu a minha leitura terminei a leitura sentindo que o trabalho tá um pouco disperso assim sentir falta um pouco de um fio condutor assim você traz várias questões navega volta mas eu não consegui identificar depois até terminei de ler a tese voltei pro começo folhei a linteira vendo as passagens que eu tinha sublinhado e eu não consegui identificar de fato uma amarração da tese do começo ao fim assim eu senti falta mais disso né e isso no meu entendimento afetou um pouco a questão do argumento geral e um pouco aí talvez de um ponto mais externo possível né a maneira como você apresenta as imagens no caso imagens técnicas como você chama né fotos e filmes em conexão com o texto tá então primeiro você começa já até se discutindo rapidamente essa noção de imagem e tentando especificar o uso que você vai fazer dessa noção de imagem diferenciando imagem técnica imagem conceitual etc e tal mas eu enfim li aquilo e falei ok né vamos lá esse é o espírito da tese né mas eu acho eu senti falta de você ter mais discussões mesmo ao longo da tese com as imagens mas também com as posições dos autores e com as próprias imagens conceituais assim certo quando você passa para as imagens da colonização nesse primeiro primeiro capítulo se me engano aqui é você vai trazendo vários elementos mas eu fiquei assim meio tateando falando tá mas qual que é essa imagem quais que são essas imagens conceituais e aparecem elementos mas me parece que você não pega e fala e elabora e discute aquela imagem ou aquela aquele conjunto de imagens né fica tudo um pouco fica um pouco solto e nesse primeiro capítulo acho que um pouco genérico assim imagens que que são provavelmente o caso do Estapirapé ou é como para muitos outros povos né assim eu tava esperando algo de imagens mais concretas assim aí você passa pela Elisabeth Stein eu acho super legal importante mencioná-la embora ela não tenha produzido muito material escrito né mas produziu fotográfico no Baldus você puxa basicamente se eu não tô enganado quatro imagens a imagem de tribo a imagem de Brasil Central uma imagem de mudança né de transformações na verdade o Baldus é mais mudança mesmo tem uma transformação no Capitão B e a imagem de continuidade essa coisa da continuidade com o Stupi da Costa né Stupi Costeiros Quintistas mas também de novo eu senti falta um pouco de você elaborar essas imagens assim você anuncia elas apresenta materiais mas eu senti falta de você elaborar essas imagens no Ugly eu acho que é onde você mais aprofunda isso e discute assim diferentemente dos outros autores eu acho que o Ugly é o que dá mais densidade nessa discussão tá mas ainda assim eu senti um pouco de falta de trazer essas imagens mais concretas assim né de debatê-las trazê-las pro texto mesmo e debatê-las em relação ao Ugly e ao Baldus né os dois discutem a continuidade do Stupi a pé em relação aos Tupi Quintistas né e aí enfim veja lá na página 155 uma fala do ancião Coraco não sei se é assim se fala mas se eu não me engano tá no filme produzido pelo Van de Mar em que ele fala sobre a travessia do mar e que os Tapirapé teriam atravessado o mar teriam vindo no braço do camarão né e que por isso eles moraram muito tempo na costa porque perderam muitas pessoas e depois eles decidiram ir embora né então é uma imagem acionada pelos Tapirapé pela mitologia também né essa continuidade com com esses povos antigos que moravam na costa né é e me remete a uma imagem de algo como uma matriz Tupi ou uma um tipo Tupi talvez fosse melhor dizer nessa época né e que talvez você poderia ter explorado mais eu acho não sei se deveria ter explorado mais ou não mas seria possível explorar mais da maneira como você apresenta né os dois tem essa coisa da continuidade do Tapirapé com os Tupi Quintistas e tem essa coisa de que eles são Tupi né então essa essa imagem conceitual de um tipo Tupi alguma coisa assim né que talvez coubesse explorar aí depois disso você passa para os filmes né do Vandimar Dantas e do documentário que você ajudou a produzir e dirigir e aí me parece um registro bastante descritivo também assim estou enumerando essas coisas mas o meu ponto é o mesmo assim eu senti falta um pouco de você se apropriar dessas imagens no sentido de colocá-las no texto e debatê-las e debatê-las entre si também né aqui na sua fala agora você esboçou alguma coisa do contraste da percepção do Baldus com o Agli e enfim da própria agora eu me perdi aqui mas deixa eu ver se eu identifico bom talvez enfim você passou aqui mas talvez do do corea com das etnografias da pirapé etnografias visuais e isso você fez algumas discussões mais detidas nisso assim relacionando essas imagens essas imagens conceituais né e foi o que eu fiquei sentindo falta ao longo da leitura da tese toda assim e ainda assim eu acho que na sua fala assim me contempla mais a sua fala mas eu sinto falta disso de relacionar mais essas imagens conceituais tá e no filme do da e fotos do do corea como é que é o é ele é um anchan se não me engano né o nome contemporâneo dele é também eu acho que cai no registro mais descritivo apresentar isso né assim como no caso dos documentários descrever as cenas mesmo como é que o documentário é conduzido o que as pessoas falam no documentário e volta para um registro mais etnográfico no sentido de que quando você passa a discutir o trabalho do corea os filmes o filme do Andimar você produziu também o foco vira etnografia eu entendo assim né o ritual como é que o ritual acontece o que são os espíritos enfim a festa é dos espíritos dos carajás mas tem outros espíritos também etc né fica um registro mais voltado para a etnografia né e aí nesse sentido é eu aí é talvez minha percepção muito de fora né assim muito muito distante desse tipo de perspectiva de trabalho o Andimar vai falar depois de mim fique à vontade para me corrigir o Andimar se você achar que não é o caso mas eu 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 senti as fotos e imagens e a própria conexão com os documentários muito soltas assim no texto né você fala num determinado momento não anotei a página aqui mas é lá mais para o final que está colocando certas imagens que o Coria fotografou com o intuito de revelar o olhar de meu interlocutor de pesquisa sobre este momento forte do acontecimento sim legal tá mas e aí que olhar é esse né eu fiquei me perguntando que olhar é esse eu vou ter que olhar a foto eu estou lá olhando as fotos vejo mil coisas nessas fotos né até por conta da minha experiência de pesquisa com os carajás e dessa proximidade das máscaras das músicas etc né mas e o que que você qual que é o olhar dele que você está querendo mostrar para a gente assim ou para o leitor ou a leitora de um modo geral né ou para os próprios da Pirapé né enfim me pareceu solto assim eu senti falta de você se apropriar dessas imagens trazer para o texto discuti-las e colocá-las em relação basta mostrar as fotos para a gente ver qual que é a percepção do Coria assim o que me faltou aquela hora é você você disse na sua apresentação o seguinte o foco aí tanto do Coria se não me engano quanto do Baldus e do Agli coisas como maracas as máscaras etc essa por exemplo era uma coisa que eu estava tentando pescar do seu texto quais eram esses elementos o que que era dessas imagens que chamava atenção que tipo de enquadramento é esse o que que está sendo mostrado nesse sentido né então resumindo essa parte é isso e aí eu voltei sim voltei lá no resumo né que é um momento onde você anuncia o que você vai fazer e lá você disse que quer retomar essas imagens conceituais antigas para ver o que elas quiseram nos comunicar e aí eu saio da leitura da sua tese claro cheio de ideias sobre isso mas sem conseguir ver na sua tese uma resposta muito elaborada muito elaborada quero dizer assim não acho que faltou elaborar um pouco mais isso o que que essas imagens fizeram nos comunicar eu elas me comunicaram várias coisas e foi uma naveguei por esse universo de várias maneiras né mas eu senti falta do seu texto trazer isso e botar não só se apropriar dessas imagens mas com colocar elas em diálogo o que que as imagens lá da colonização como elas dialogam com as imagens do Baldos e do Agri como é que essas dialogam com as suas imagens e as do Vandimar e como é que essas dialogam com as do Coria quais são as diferenças as aproximações os distanciamentos né assim eu senti um pouco falta disso tá e aí disso eu passo para uma outra um outro conjunto de questões que diz respeito ainda parcialmente a forma mas já fazendo uma transição para conteúdo que diz respeito a maneira como você apresenta a relação tapirapé caajá na na tese assim como o Coria chamou atenção tem uma série de pequenas coisinhas assim de imprecisões mas eu acho que é uma questão de revisão de texto mesmo assim né nome de terra indígena né terra indígena araguaia terra indígena parte do araguaia a própria grafia eu fiquei meio confuso na sua fala se foi não contiu ou sentiu mas onde é que onde é que está esse não sentiu né até onde eu conheço o Inan se escreve contiu ele aparece sentiu em alguns lugares porque porque é difícil colocar até no word você tem que inserir como símbolo e tal então muitas vezes aparece sentiu mesmo né mas a grafia convencionada inclusive aí no núcleo tá na Hakan né tem a Socorro tem um trabalho de diálogo com os professores pra ir afinando essa grafia da língua é sempre contiu né o Y apesar de que correntemente os caras já não acentuam nada quando eles vão escrever é muito curioso eles querem tudo sem acento assim né o que é curioso na língua deles né embora os acentos sejam cruciais pra diferenciar sons fonemas palavras mas enfim tá então aparece no seu texto Inã sem Y depois aparece com Y e depois você comenta ou sem tio com tio depois você comenta essa questão do tio enfim acho que é uma questão de revisão textual que é normal também nesse momento tá aí no capítulo 1 você apresenta né logo desculpa logo na introdução você apresenta uma parte sobre Inã sobre os Inã né mencionando o trabalho da Rodrigues a Patrícia Rodrigues e meu trabalho né e aí enfim não tem nada contra acho que a questão deve ser contra a favor também mas você usa essa questão das comunicações né por e-mail comigo com a Patrícia e tal mas muito do que tá ali eu acho que exceto uma questão talvez assim tá na íntegra na tese da Patrícia e na minha assim né então não entendi muito bem porque você colocou primeiros dois separados assim que eu acho que é um conjunto de informações que são totalmente complementares eu não tenho nenhuma discordância em relação a Patrícia e a apresentação geral que ela faz caracterização das aldeias e expressão na verdade ela conhece mais do que eu andou aquela região bem mais do que eu né então não entendi porque você fez essa divisão em blocos né e em vez de fazer uma narrativa mais fluida que trouxesse os elementos e tal e a partir dos trabalhos publicados mesmo assim né tem enfim tudo que tá ali tá publicado praticamente talvez quando eu falo sobre essa questão dos casamentos não é uma coisa que na minha tese por exemplo eu enfatizo tanto né mas o resto tá tudo publicado né aí depois no capítulo 1 você traz a questão dos dados populacionais né e eu assim ok interessante no caso do Sapirapé eu acho fundamental porque é essa coisa da trajetória demográfica deles e como em algum momento ali por volta da virada dos 50 para 60 eles passaram a recuperar a população né então diante dessa tragédia que foi a história tapirapé em algum momento depois do ataque dos caiapó que foi a gota d'água e aí eles voltam a recuperar a população a partir dessa reorganização do início da década de 60 né mas aí no nos carajós você traz uma série de informações sobre aldeias dados demográficos e tal e aí eu me pergunto um pouco qual que é o lugar disso por que que isso tá ali daquela maneira assim né por que aquele canto de informações sobre os dados demográficos eu não consegui conectar assim o esforço em detalhar tanto a demografia carajá com o argumento o fio do argumento geral certo aí depois o capítulo sobre as relações com o Zinan aí você passa na história ok na etnografia aí na mitologia você parece que é uma simetria assim né a metade das relações mas aí na mitologia você só apresenta uma narrativa sobre a origem tapirapé e depois nas narrativas atuais aí de novo volta pra questão da etnografia né o 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 etc e aí as relações da pirata carajá já aparece só no momento em onde ele fala que o espírito lá que o irachal é o espírito de carajá né mas me pareceu a narrativa do capítulo pareceu um pouco deslocada nesse sentido né e já vem entre questões mais pontuais então eu queria fechar essa primeira parte da fala com duas grandes questões gerais assim ou uma grande questão geral e eu acho que tem um desdobramento que eu eu entendo aí vocês podem não só você Paulo Vandimar mas Rubem também Cória se eu não for esse o ponto né mas eu entendo que assim você faz o esforço de fazer uma meta narrativa no sentido de que você está usando imagens mas para pensar o uso das imagens e o que as imagens nos dizem né não tem uma narrativa textual obviamente mas ela ela não se pensa como se encerrando no texto né então nesse sentido é que eu falo que é uma meta narrativa no entanto eu acho que o uso dessas imagens ou a descrição dessas imagens conceituais eu acho que ela não tem como é inevitável ela não fazer recurso a um substrato empírico específico né a gente só pode ter algum tipo de imagem da festa irachal 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 não estou lembrando a pronúncia agora se a gente entende alguma coisa do que conhece um pouco os tapirapé o que está acontecendo ali se eu não conheço nada eu só vejo aquela imagem né o que aquilo vai me dizer pode me dizer várias coisas mas conectadas desde que sei lá com a minha infância com arte de uma maneira geral né mas assim precisa dessa conexão com a etnografia para que aquilo possa ganhar ser trazido como essa imagem que você está tentando descrever né e nesse sentido que eu sinto falta um pouco de um aprofundamento etnográfico na na tese assim não não entender isso não estou te cobrando você devia ter feito mais etnografia ficar mais aldeia nada disso né mas de de usar mesmo material etnográfico e buscar né como esforço ativo né a compreensão dessas sutilezas da diferença de espíritos das cenas do ritual dos momentos do ritual que dariam se tivessem sido apresentadas mais assim a tese né eu acho que daria mais corpo para pensar essas imagens para transmitir né para fazer essa comunicação que é meta de alguma forma porque não é só a comunicação do que eu estou lendo mas também do que eu estou vendo né tem uma mediação sensitiva assim da da leitura entre a leitura e a por meio das imagens né isso aqui faz sentido mas mas sinto falta de um aprofundamento etnográfico maior né é nesse sentido e aí principalmente quando você vai para o trabalho do Coria e as imagens que ele te passa os vídeos e tal eu fiquei querendo mais assim porque eu senti que a tese faz um movimento ela oscila um pouco entre dois dois registros né esse registro que você anuncia que é da análise de imagens e da etnografia tapirapé esse registro da análise das imagens conceituais etc e um registro que é de caráter etnográfico mesmo o que é o iracial esse espírito é dos carajá não é dos carajá como é que o ritual acontece porque quando você passa para os documentários principalmente para o material do Coria é para aí que vai para um registro etnográfico né então eu senti que a tese assim oscila um pouco entre esses dois registros e eu no final da leitura não consegui me decidir se ela se ela vai mais para um lado ou mais para o outro né eu acho que assim tudo isso é uma enfim não não acho não estou aqui para dizer o que você tem que fazer ou não fazer ou etc né mas eu acho que é uma coisa que por exemplo uma revisão final para entregar a versão final atenta a essas questões ao argumento ler o seu trabalho de novo pensando qual que é o argumento central aqui o que está amarrando uma parte na outra né ajudaria nesse sentido tá pensar um pouco a amarração da tese e esses diferentes registros que entram e explicitar mais certas coisas que estão lá mas eu acho que não estão ditas assim e aí dá essa sensação de tá mas e aí como é que eu é isso ou tem mais ou as imagens eu estou mais livre para navegar as imagens mas não tem guia para eu quais imagens são essas né então dá essa sensação um pouco de estar solto né que eu acho que é um pouco desse lance da amarração que eu falei tá um exemplo disso dessa ancoragem etnográfica que eu acho que faz falta já está dito né mas as designações dos espíritos eu não vou nem tentar pronunciar aqui se o Coria estiver nos ouvindo por favor depois ele pode ensinar para a gente como é que se fala né eu que estou acostumado com a língua carajá que é uma língua macro-g dura né de pausas e sons bem marcados né as línguas são essa coisa mais como é que se chama de mais vogais e mais nasais para mim é difícil mas as designações dos espíritos né nessa conversa do Rubem com o Coria do final aí que você coloca em anexo né dá para ver que tem um diálogo ali sobre isso e tem vários espíritos mas o Iraçal é espírito de carajá né então assim fica um pouco eu particularmente né falando de onde eu falando de onde com a minha história e tal eu fiquei querendo saber mais sobre isso entender melhor como é que essas relações funcionam né a descrição a própria descrição dos rituais que aparece lá no Coria também falando com o Rubem né um ritual depois do Iraçal que é um ritual de um dia só e aí quando acaba aí vem o outro aí tem a comida do dia seguinte etc né coisas assim que eu senti falta de estarem mais colocadas no corpo da tese mesmo eu acho que se a gente não não tem esse substrato etnográfico essas imagens escapam um pouco da gente né tá e para fechar eu queria fazer alguns comentários mais de conteúdo aí sim e mais me permitindo uma liberdade de pensar e ir atrás dessas questões da relação da Pirapé-Karajá né primeiro a palavra Iraxá eu acho que foi assim que o que o Coria falou né Iraxá ou Iraxal que são que aparece um texto como Espíritos dos Karajá né e eu fiquei como eu trabalho pesquiso isso muito especificamente né assim o que que é ser o que que significa dizer que são Espíritos dos Karajá são inimigos mortos em guerra são Espíritos que eles trouxeram dos Karajá fiquei né nessa curiosidade depois o Coria conta pra gente nesse diálogo com o Ruben mas eu queria anotar o seguinte me parece que foneticamente a palavra Iraxal Iraxal é uma adaptação ao Tapirapé da palavra Iraxó em Javaé né que é a palavra pra Aruanã os Karajá falam Ijafó já né e os Javaé falam Iraxó então se você comparar a estrutura das palavras Iraxal e Iraxó né me parece bastante plausível que possa ser né não sei se é de fato mas me parece plausível que os Tapirapé tenham incorporado essa palavra dos Karajá ou mais propriamente do Javaé ou do Xambiwá que também tem uma variante diferente da língua que fala um R muito muito diminuto mas enfim é e aí quando o Ruben pergunta pro Coria sobre o significado dessa palavra ele fala não sei não tem não tem significado não conseguiu encontrar a gente não conseguiu fala assim mas a gente não sabe o que significa né alguma coisa assim então uma palavra que é usada para descrever um ritual que é muito semelhante de um povo vizinho foneticamente é muito parecido e os Tapirapé não sabem não traduzem ela de uma maneira evidente né me parece várias evidências para pensar que a própria palavra Iraxal é um derivado de Iraxó tá aí o seguinte o Iraxal Iraxá é espírito de Carajá aí num determinado momento não vou lembrar onde está exatamente talvez nas falas dos anciãos dos sábios lá no filme do Vandimar fala-se de espíritos caiapó que antigamente os Tapirapé correram com os caiapó de um determinado lugar né e se tornaram donos dos espíritos deles mas eles tem parece que uma outra aparição ritual né tem uma foto que eles aparecem cobertos com umas redes tecidos assim né então não é mascarado como Iraxal e na página 155 aí sim é no filme do Vandimar a fala de um ancião se não me engano é esse coraco também esse senhor que fala que eles são donos dos espíritos do povo cupim que antigamente eles guerrearam com o povo cupim né então me chama atenção a maneira como não só o Iraxal mas uma série de outros elementos apontam exagerando um pouco talvez mas para a existência de um certo complexo ritual complexo ritual estou forçando um pouco a barra né mas um tema ritual em torno de espíritos de inimigos mortos em guerra o povo cupim os caiapós os carajá e aí isso seria uma possibilidade também para pensar talvez né eu não sou nem muito fã desse tipo enfim não vou nem terminar porque não é isso exatamente mas seria uma possibilidade talvez de pensar uma continuidade do Pi né os povos do Pi foram historicamente conhecidos na literatura aí desde os Tupinabaquintistas até esses povos do Interfluo Tocantins Xingu né por práticas guerreiras etc né e aí o próprio Paulo dos e o Wagner falam disso né que os Tapirapé não eram não tinham toda essa coisa com a guerra e os rituais antropofágicos mas nem Paracanã Araoeté e outros povos do Interfluo Xingu Tocantins tem complexos antropofágicos mas tem sim altas elaborações em torno da questão da guerra né mas por outro lado isso é uma coisa que me interessou muito assim na leitura da tese é que o Agli comenta isso né e o Van de Mar também de maneiras diferentes mas o fato de que os Tapirapé teriam sido fortemente influenciados ou pelo menos influenciados pelo G justamente por essa trajetória de migração e chegaram ali naquele Interfluo Araguaia Xingu né passando talvez pelo território de Xavante Xerente né onde estavam ainda no atual território tocantins mas ficando ali meio ilhados entre Xicrim Caiapó Carajá e Xavante né eles caíram numa área ali que ficaram meio ilhados mesmo do povo G de todos os lados e o que a gente sabe com relações hostis em certos momentos né em certos momentos de troca de aproximação em certos momentos de guerra né então eles ficaram meio andando numa região ali cercados do povo G né e inclusive o sistema ritual deles isso é uma situação sua trabalho do Vandimar tem essa influência do G né e aí isso me chama bastante atenção porque pelas descrições pelos filmes principalmente né de fato eu vejo muitas continuidades com o aparato ritual centro-brasileiro em termos de forma né como essas coisas se estruturam né e eu acho interessante isso porque os Carajá foram como eu estava comentando antes da gente começar né os Carajá foram por muito tempo pensados como uma uma certa como um grupo atípico que não eram nem G propriamente nem Tupi propriamente então temos a Natália Peteschi fez essa descrição dos Carajá como estando num contínuo intermediário entre G e Tupi a própria Patrícia Rodrigues fala de uma posição intermediária do Javaé aí ancorada na mitologia mas tem também uma certa imagem que eu acho que essa imagem tem se transformada do G né mas enfim essa coisa meio intermediária meio não é exatamente centro brasileiro assim né e isso muitas vezes era atribuído à proximidade com os Tapirapé né uma certa influência Tapirapé nos Carajá né e aqui no Aglin e nesse comentário do Vandimar eu vejo muito mais devidamente o contrário a maneira como os Tapirapé foram influenciados pelos Carajá né enfim tá isso foi só um comentário mesmo porque eu não pude não fazer mas aí eu volto para a questão da origem né me parece infinitamente mais provável meu entendimento posso estar errado obviamente mas que os Carajá que os Tapirapé aprenderam essa festa com os Carajá e não o contrário os Xicrim aprenderam com os Carajá com os Xambuá isso tá registrado pelo Bill Fisher acho que pelo Terry Stern né vários traços né uso de cachimbo de cestaria pelos caiapó com o mesmo nome que os Carajá usam né para incorporar objetos e nomes e os Xicrim tem uma festa também a festa da palha de Babassu lá e que eles dizem que aprenderam com os Carajá e os Carajá todos com quem eu conversei sobre isso dizem que os Tapirapé aprenderam a festa com eles falam que pegaram outras coisas do Tapirapé né os enfeites de algodão vermelho dos pulsos e tal eles contam lá na mitologia né os Tapirapé saíram do fundo do rio e os Inã contam né já ornamentados e os Inã aprenderam esses ornamentos com eles mas o Aruanã tem uma outra história muito antiga que conta a origem do Aruanã e tal e foram os Tapirapé que aprenderam com os Carajá né então olhando historicamente me parece muito mais sentido que isso que tenha sido assim do que o contrário tá agora sobre a relação Tapirapé e Javaé tem muita coisa eu acho que daria para considerar sabe eu até procurei aqui fiquei meio desesperado hoje em cedo aqui procurando isso porque eu não achei mas o auto de identificação da Tei Tapirapé Carajá é assim que chama né Tei Tapirapé Carajá lá da Barra do Tapirapé onde está Itchalá Raulorá Mãe Peri né feito pelo André Toral tem muito material sobre a ocupação Tapirapé o trabalho do Toral ele tem ele andou por lá muito tempo desde os anos 80 e tem muita coisa e vasculhando aqui tem arquivos que eu encontrei no museu no arquivo da Pelazia de São Périto da Araguaia do André Toral algumas coisas manuscritas relatórios laudos periciais e algumas coisas falam sobre os aldeus da Pirapé né então tem muito material inclusive um que isso não é uma cobrança de jeito nenhum tá só um comentário mas um material que é muito interessante que eu tirei muita informação pra pensar a história da ocupação Carajá principalmente na região ali de São Isabel do Morro que é onde eu estava pesquisando foram os arquivos do Museu do Índio né que na época eu fui lá mas hoje tem uma boa parte digitalizada que se encontra relatórios várias coisas é pescando informação né num documento se acha uma coisinha no documento se acha outra e tal mas eu não sei eu não olhei esse posto indígena na folha do Tapirapé por exemplo né eu fiquei restrito ao posto de redenção que foi instalado justamente onde está São Isabel do Morro hoje né mas é uma fonte de informação muito interessante não sei que documentos tem lá ou não mas potencialmente e por fim sobre essa relação o linguista Eduardo Ribeiro que é um cara que trabalhou com a língua Carajá tem uma tese de doutorado sobre a língua Carajá e eu tive a felicidade de conhecê-lo e de estudar a gramática Carajá com ele né é um cara brilhante inteligentíssimo e que domina muito bem as variantes de Javahé e tal ele tem um texto sobre sobre empréstimos estupi em Carajá e se não me engano eu até dei uma folhada nesse texto hoje mas se não me engano está na tese dele ele mapeia uma série de empréstimos estupi e aí ele compara língua geral com tapirapé com carajá mostrando como provavelmente esses empréstimos vem de tapirapé mas no caso do Javahé ele identifica um estoque de nomes pessoais tapirapé então assim tem relações muito mais densas e a linguística tem tem outras você cita um texto meu aqui em que eu falo algumas narrativas míticas de origem dos narrativas Carajá de origem sobre a origem do Javahé e uma delas fala sobre que eles são tapirapé na verdade enfim então esse histórico de relações ele está documentado entre muitas aspas documentado também em nomes pessoais de Javahé aí para terminar o seguinte Iraçal Aruanã curiosamente eu comecei a ler e me aprofundar nisso eu sempre tive muita curiosidade mas acabou que eu nunca parei para ler muito sobre sobre os tapirapé visitei os textos do Baldos e o Agri mas essa parte histórica das relações deles sabia que os tapirapé da Sava Aruanã já tinha visto filmagens mas não tinha me aprofundado e aí curiosamente apesar de o Iraçal Iraçal você assumir a forma do Aruanã ele é totalmente diferente do ritual Aruanã dos Carajá em termos do seu conteúdo e do seu contexto ritual então eu queria elaborar isso um pouquinho para terminar primeiro a forma é tomada de empréstimo do Aruanã Carajá certo supondo que foi essa direção mesmo que aconteceu que eu acho provável as máscaras os filmes que você elencou lá a confecção das máscaras é assim quase idêntica tem pequenos detalhes técnicos de confecção que são diferentes as músicas a sonoridade é muito parecida com uma exceção as músicas Carajá já tem um refrão digamos assim elas tem uma parte que eles chamam de corpo e uma parte que eles chamam de subida e as músicas Tapirapé pelo que eu escutei lá não tem subida é uma coisa repetida mais constantemente os carajá já tem essa eles cantam uma parte depois faz a subida que geralmente é um tom mais alto mesmo mas com algumas diferenças não tem muita semelhança mas algumas diferenças primeiro o toque finito de músicas como o Cori anota em algum lugar o Tapirapé tem essa coisa de 12 músicas de Iraxau os caras já tem infinitas tem algumas músicas que assim como as de Iraxau vieram dos próprios aruanãs moradores do fundo do rio ou de outros lugares não tem só no fundo do rio e que as pessoas cantam até hoje que são músicas que vieram dos espíritos mas também tem pessoas que fazem música de aruanã então tem uma infinidade em cada noite que o aruanã serve para dançar se for contar você conta sei lá 50, 60 músicas diferentes nos dias que ele entra à noite para dançar quando é a sua tarde mais curta mas são várias e várias e várias músicas uma coisa que eu achei muito curioso o maracá do Iraxau é alternado é sempre assim um toca o outro toca um toca o outro toca alternado os carajá é em uníssono eles tocam sempre o maracá em uníssono e o próprio movimento aí eu não tive certeza mas me parece que os Iraxau dançam com movimento de cabeça um contra o outro e os aruanã e o carajá eles dançam sempre no mesmo sentido e quando eles param de frente eles fazem um movimento assim de se virar de um lado para o outro e os carajá não fazem é diferente tem uma outra elaboração mas também os carajá andam aí para de frente um para o outro anda para de frente um para o outro então tem várias semelhanças e algumas diferenças ah sim e parece que só sai um Iraxau por vez uma dupla não é um ritual foi o que eu entendi sai uma dupla e faz toda a festa e tal e volta e pronto enquanto nos carajá atendi aqui sai seis, oito aruanãs tem momentos em que tem seis, oito duplas de aruanãs ao meio de uma vez e eles dançam eles podem dançar todos ao mesmo tempo teoricamente eles podem dançar todos ao mesmo tempo e também o Iraxau parece que só tem um tipo de máscara a máscara dele pelo que eu entendi é meio padronizada enquanto o aruanãs são vários tipos de aruanãs são seis ou oito tipos de aruanãs e cada um tem uma característica estrutural diferente da máscara esse Iraxau que aparece nos filmes parece um aerucarajá tem outro que tem a pena amarrada em cima aqui um cordão com penas que vai até próximo da altura dos joelhos ele tem outro tipo de música a música dele ele tem outras características melódicas e de tempo e às vezes de tema também então cada aruanã tem uma particularidade de canto, dança de tema, de música de ritmo, etc enquanto o Iraxau pelo que eu pude perceber não então assim isso em termos tem uma continuidade evidente com os aruanãs no entanto o conteúdo do ritual ele é o conteúdo do ritual do carajá que é o ritual dedicado aos espíritos dos inimigos mortos em guerra justamente o Iraxau é disso que se trata em que esses espíritos são trazidos para a aldeia hoje em dia não são mais trazidos do inimigo morto porque não tem mais guerra mas são repassados das pessoas geralmente para o seu superinterino e eles vêm para a aldeia dançar mas eles têm umas máscaras rudimentares são trançadas na hora sem muito adorno e não cantam só gritam etc mas da mesma forma como o Iraxau tem uma questão de uma proteção da comunidade são espíritos que se diz que são bem-fazejos desde que você cuide deles como a regra nessa história toda ainda que essa questão de aplicar remédio nas máscaras para neutralizar os perigos os aruanãs no escarajá os aruanãs recebem esse tratamento quando os aruanãs chegam o xamã passa um remédio no rosto deles para neutralizar esses perigos e também o provimento de comida ao qual os iratsal estão ligados lembrem também os aruanãs porque os caras já falam que os aruanãs são donos dessas comidas e eles liberam então os homens vão pescar tiraram o tucunarele aí o aruanã libera uma certa quantidade para os homens pegarem mas o conteúdo do ritual mesmo não é do aruanã é o do ritual do ishanjuni que é o espírito do inimigo morto em guerra que pode ser chamado por exemplo ou o gune espírito de tapirapé se tiver espírito de tapirapé ou pode ser tori unice se tiver algum branco que foi assassinado no passado e por fim o contexto do ritual não é nessa comparação com os carajás não é nem do aruanã nem do ishanjuni desse espírito dos inimigos mortos mas do retorno kanda a iniciação masculina essa multiplicidade de espíritos que se fazem presentes diversos animais em uma certa passagem eu fiquei com a sensação de espíritos dos mortos porque o makato fala chega um monte de espírito de nosso parente diz que fica alegre na festa e eles ficam junto de nós dançando e cantando então uma série de espíritos animais espíritos dos mortos estão lá mas quem está dançando é o aruanã o irachal então isso é uma estrutura análoga ao que acontece na iniciação masculina carajá onde você tem a presença dos aruanãs ela é fundamental porque são eles que levantam os meninos esse é um momento fundamental do ritual mas eles são coadjuvantes depois disso eles param eles não dançam durante a festa mas tem uma multidão uma legião de espíritos espíritos animais espíritos da mulher xamã e espíritos dos mortos dos morotã que são a coletividade dos mortos que são os protagonistas desse ritual então me chamou a atenção essa questão apesar dessa relação irachal-aruanã o irachal para mim parece uma combinação dos dois grandes rituais carajá o aruanã e o retorocã mas com a finalidade com o conteúdo desse ritual de xandiu-nei que é um ritual pouco registrado e relativamente raro onde ele mais acontece é nas aldeias da Barra do Tapirapé lá vizinho dos Tapirapé justamente com o espírito de Tapirapé porque é o histórico de guerras mais recente lá ainda no Chavante com o Carajá do Médio Araguaia também mas lá no Tapirapé é mais recente isso tá e aí para finalizar finalizar mesmo que eu acho que eu já falei tudo que eu gostaria de dizer eu só queria apontar para a fotografia da página 41 do documentário Tapirapés de 1934 e para mim isso são meninas e não todos os elementos o cabelinho aqui assim a ornamentação para mim isso são moças e não tá e ao contrário disso na página da 57 ou da 54 a 57 as fotos de 48 do Chutes para mim são Tapirapé não são e não de forma alguma pela pela aparência das outras fotos que você mostra ao longo do trabalho eu vejo muitos sinais que indicam que devem ser Tapirapé sim o Cória pode identificar melhor mas certamente não são e não para citar um elemento só essa foto acho que mais para o final que tem um casal um par de redes com uma criança os caras já não tinham redes de armar imposte por exemplo são votos de 34 estrutura da casa ornamentação corporal etc eu vou parar por aqui qualquer coisa depois a gente conversa fala mais coisa e debate mais mas acho que já falei bastante muito obrigado Eduardo pela sua leitura atenta várias questões que você trouxe para a gente pensar conversar só no final aí a primeira foto que você falou que são que são Tapirapé não e não está em calpagem só para eu perder aqui que você falou que são deixa eu localizar de novo aqui mas é o contrário para mim são e não e não Tapirapé é sobre o documentário Tapirapés que de 34 se não me engano isso está na página 41 na página 40 tem uma primeira foto desse documentário na 41 tem uma segunda com umas moças e para mim são moças carajá na página 44 isso? 41 ah 41 sobre o documentário tá é um documentário que não existe né e desapareceu tudo indica você está dizendo que esses aí são inã e não e não e não carajá é isso ou ao contrário? São carajá eu acho é página 40 na verdade né eu me equivoquei aqui ou pelo menos do PDF tá na 40 todas as características aqui para mim são de moças inã essa tanga de entrecasca que eles chamam de inampu o bracelete de algodão que os Tapirapé também usam mas uma dessas moças tem uma jarreteira de algodão com franja que eu não vi nenhuma nenhuma foto do Tapirapé isso é bem caracteristicamente Carajá o corte de cabelo e nessa moça mais adornada um parece que é um prato de cerâmica no pescoço dela um fragmento de prato de cerâmica usado como colar isso é amplamente documentado nos Carajá aí na na virada do século até a década de 40 por aí eles pegavam pedaços de cerâmica e usavam como parte da pedaço de prato de cerâmica né e usava como colares assim como ornamentação ritual posso estar enganado obviamente mas muitos elementos para mim são Carajá não acho que é provável que você tenha razão mesmo mesmo porque esse filme é muito pouco conhecido não existe cópias disponíveis deles e então não tem como você saber exatamente quem são essas pessoas aí através da informação sobre o filme agora a outra coisa que você falou que são na verdade é tapirapé tá em qual página são as fotos do Schultz é isso isso aqui pra mim tá anotado 5457 mas eu acho que tá tendo uma diferença de uma página do PDF pra impressa deixa eu ver não é isso mesmo página 54 em diante todas essas você acredita que são tapirapé todas essas eu tenho convicção de que não são Carajá agora comparando com as outras fotos que estão aí no material me parecem que são tapirapé pelas características de ornamentação estojo peniano enfim colares botoque labial nas crianças né esse temetá tá tá bom não aí a Paula pode responder isso melhor depois vamos passar obrigado Eduardo eu comentei só porque na tese aparece não aparece como certeza né ela disse que provavelmente seja e tal esses são dois casos que num eu tenho bastante convicção de que são meninos Carajá e no outro tenho convicção de que não são Carajá não sei se são tapirapé mas não são Carajá tá tá bem então é com essa palavra pra você Vandimar obrigado e aí no meio da hora que você terminar a sua convicção se o Coria porque o Eduardo fez várias perguntas que o Coria talvez tenha respostas né aí se ele quiser ele pode também se manifestar Vandimar com você obrigado quero cumprimentar o professor Rubem Noriana Magda é o Eduardo o Coria e também quero agradecer pela confiança né é depositada na minha pessoa pra avaliar esse trabalho bem é deixa eu só organizar aqui eu fiz algumas anotações eu vou eu vou baixar aqui é você é um pouco prolixo aqui na na minha fala mas eu espero que possa acompanhar bem é primeiramente eu agradeço muito esse convite né é pra avaliar esse trabalho e é um é de certa forma é poder participar dessa dessa etapa de de formação né da da pau poder poder ter contribuído com com sua com seu trabalho né é eu vou tentar focar mais nas questões sobre algumas questões sobre imagem e né se possível trazer algumas contribuições sobre a questão né é etnológica né o o Eduardo já fez importantes observações aqui e é chamou a atenção que alguns pontos principalmente essa relação dos carajá da pirapé né e também justamente sobre essa questão dos rituais né que que eu achei muito importante dar essa mostrar esses outros rituais essa relação né como esses rituais como os tapirapés né como na verdade existe uma troca muito intensa né tanto de rituais linguística também né e e também a questão de questão de saberes essa questão por exemplo a pesca por exemplo os carajás são excelentes pescadores né enquanto e os tapirapés eles tiveram importante troca de conhecimento em relação a isso chega na aldeia é tapirapé a você a gente vê muito isso em relação por exemplo a presença de canoas a gente sempre encontra as canoas que tem lá geralmente são de fabricação carajá né então a gente vê essa troca e a questão da agricultura por exemplo que os tapirapés eles são excelentes agricultores né então acho que isso os carajás aprenderam muito com os tapirapés em relação a essa questão da agricultura isso é mencionado em algumas partes no trabalho da Paula né então a gente vê isso muito presente a questão da 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 casa né a casa a casa dos homens né que o que o que o que o menciona na conversa que ele teve com o Rubens com o Rubens né que a essa é de certa forma isso é muito presente no G também né então é insorbitamente de qual de onde de qual povo o tapirapé é é é receber essa influência né tem um um outro tem um item importante uma narrativa importante né que ilustra muito bem essa relação essa relação do tapirapé com o Javaé né como o Eduardo falou tem um uma série de materiais né e essa essa narrativa essa narrativa ela tá é se não me engano no 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 PPP que os tapirapé elaboraram é para a escola né então tem essa narrativa desse período que eles relacionaram com o Javaé que eles viviam com o Javaé e e de como eles é um depois entraram em confronto com o Javaé resolveram eles tiveram que atravessar o rio né de certa forma essa essa narrativa faz relação com com essa essa outra narrativa que está presente no 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 filme que que eu fiz né é essa essa travessia do pode ser uma uma travessia essa essa travessia né essa é do rio do rio do rio Araguaia mesmo ou pode fazer uma uma menção ao essa 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 aos povos do litoral né como foi mencionado então eu acho mais provável essa travessia do rio do rio Araguaia né quando os os caras os tapirapé está conviviam com o Javaé primeiramente eles conviveram com o Javaé segundo essa narrativa né aí segundo com a com a chegada dos Carajá o Javaé se aproximava dos carajás e distanciaram do tapirapé e eles entraram em confronto os tapirapé tiveram que sair foi nesse momento que eles atravessaram o rio Araguaia e foi para essa outra parte do território né é bem eu vou é bem essa com os carajás né essa ação dos carajás com os tapirapé constantemente nós vemos essa é uma relação que alterna né de paz e hostilidade em determinado período né isso é muito mencionado no agri né que quando 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 é quando era um é sempre é quando alguém estava doente né sempre o o o o o primeiro suspeito sempre era um um carajá né sempre era um carajá que era um feiticeiro carajá né e e alguns momentos né de tal forma eu presenciei presenciei isso na aldeia né alguns momentos em que né sempre uma acusação sempre o suspeito era um carajá né ou seja o aí sempre tem algumas menções sobre essa acusação da feitiçaria né mas ao mesmo tempo tem uma tem uma uma é uma troca é é é questão de saberes mas por exemplo os carajá é muito comum os carajá também ir para a aldeia do e para participar da festa durante a ONU né não participar como observador mesmo né então os carajá é uma festa que os carajá também tem interesse de observação né durante esse período as festas do Tapirapé tanto o Irã Chiaô né quanto a outra que foi mencionada o Tauã né que é o que é o ritual que está presente que é o que é o tema do filme do do Coriá né então essa essa troca essa relação essa troca de saberes na questão do xamanismo também né o Coriá faz uma menção né tipo que era tem o nós também vamos aprender a prática do xamanismo como já vai é mas também nós vamos para o Xingu né então buscar maiurar né quando você vai na aldeia tem muitos Tapirapé indo buscar maiurar para aprender a prática do xamanismo né e até essa questão do casamento né também essa questão do casamento é sempre bem vista né tipo casamento com com algum povo com alguns cinco anos de certa forma é mais bem é bem visto entre os Tapirapé né essa relação é uma troca também que está se intensificando nos últimos anos né não só troca de saberes mas também troca de artefatos né muito comum por exemplo chegar na aldeia e a a troca a presença de corales por exemplo de provos por exemplo dos Camaiurá dos Açorini né está muito presente está muito presente na aldeia né essa visita os Camaiurá começam a fazer visita mais intensa aos Tapirapé né antes era os Tapirapé que fazia mais uma tinha essa uma visita uma presença mais constante nas aldeias dos Camaiurá na aldeia dos Camaiurá né nos últimos anos Camaiurá começa também ter uma proximidade com os Tapirapé bem eu vou entrar agora no trabalho justamente na estrutura da tese né eu vou fazer algumas observações uma observação específica aqui né duas observações específicas uma é uma pergunta e outra é mais uma correção mesmo assim bem sobre o mapa eu começaria sobre os mapas né você você põe é você você coloca três mapas na na sua tese e e especialmente mapa do 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 território do 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 Javaé do Zinã né só que não é não aparece nenhum dos Carajá desculpa dos Tapirapé né do Apião assim por qual motivo você não coloca qual que é a por que que você não coloca nenhum mapa do território dos Tapirapé foi um você esqueceu ou simplesmente você não essa qual é a o objetivo né por que você não colocou é bem a outra questão é apenas uma correção aqui que é na página 21 que você põe Universidade Federal de Goiânia é a Universidade Federal de Goiás certo sim é uma correção né é bastante apenas é bem é essa questão eu vou falar também sobre essa questão quantitativa né que você coloca aqui que eu que o que o que o Eduardo já já citou né é eu sugiro que você é tente é é organizar melhor esses dados porque fica um pouco confuso porque você ah aí não cita um quantitativo depois eu cito outro quantitativo é tá justamente isso que o Eduardo falou né que é é você mostrar essa esse esse processo depopulacional de estar pela pé né essa questão atingida pela que foi atingido atingido muito pela pelas epidemias né mas a e esse possivelmente esse crescimento é populacional então eu sugiro que não é não é uma sugestão na verdade é só uma questão que você é você joga um montalho de dados lá entendeu e fica um pouco confuso pro leitor se situar sobre essa esse quantitativo de dados que você que você esse quantitativo de dados que você coloca ali nessa parte né é só pra revisar mesmo essa questão bem é a partir da da página 32 né você coloca você você começa a fazer uma breve cronologia né desse encontro que essa questão que você chama de encontro colonial tapirapé né e essa questão da é e logo em seguida você cita que é que é a questão da dos dados né da população e logo em seguida você fala sobre essa questão do você você faz uma você faz a relação de algumas referências né de tudo que foi publicado quem é os primeiros os primeiros as primeiras visitas à aldeia né é essa questão e você cita o aí você faz toda uma relação né uma uma tonologia né dessa dessas visitas à aldeia e também a a as publicações né e você cita uma série de publicações né você aproveita e cita por exemplo a questão que não é que não mais na frente você acaba você cita também que não que é a ausência do trabalho da da Elizabeth Stinn né que não é citado por nenhum dos trabalhos nem pelo ouro nem pela nem pelo baldes né mas tem um trabalho aqui que é o é é do Maurício que também que é um trabalho publicado em 52 né então acho que é é uma obra pouco conhecida sobre o Stapigapé né acho que ele fez essa visita ao Stapigapé entre 48 e 49 e aí ele que chama Os Índios que Morrem né que é é um ele é um é um padre dominicano então provavelmente ele ele foi um pouco antes da é porque você cita uma visita nesse mesmo período né então provavelmente é uma é ele tenha feito essa ele tenha feito essa visita nesse período e que resultou nesse trabalho né desse livro que na verdade ele publicou é em francês e ainda não não tem uma uma é não tem uma versão em português né é depois eu posso enviar pra você a a referência mas é o inclusive o Baldo cita essa obra né do do o 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 é basicamente inglês e português. Então, realmente, isso pode ter limitado a leitura dessa obra do Le Monde. Bem, em relação à questão das imagens, você começa citando você começa fazendo uma relação, você cita o Mitchell, depois você cita o Flusser. O que eu entendi é que a interpretação, o conceito de imagem do Mitchell, ele não consegue abarcar essa abrangência de significados que a imagem pode ter para os povos indígenas, ou para a questão de imagens, no caso, se for a palavra imagem, está pela pé. E você vai para imagens técnicas do Flusser, né? Então, mas aí, sim, eu acho que o conceito de imagem, pelo menos no Mitchell, ele abarca, tem muito mais possibilidade de abarcar essa ideia, esse conceito de imagem, digamos, para referência à imagem entre os povos indígenas, do que o Flusser. é o conceito de imagens técnicas que você começa a fazer referência, né? Do Flusser, é um conceito... É como se considerasse que as imagens, elas não mudassem de significados, é como se considerassem que as imagens, é como se todas as imagens fossem feitas da mesma forma, é como se todo fotógrafo, quando fosse fotografar, ele tivesse a mesma intenção, o mesmo enquadramento, entende? É como se uma imagem, ela não mudasse o significado, não mudasse o significado. Eu estava vendo uma referência da Sarah Pink, em que ela era falando sobre a mudança e o significado do filme do Nanuki, do Esquimó. Como esse filme foi mudando, foi... Ele teve interpretações diferentes no decorrer da história, Então, ela fala em 70, quando assistiu o filme, o significado era uma outra visão que se tinha sobre o Alasca, uma outra visão etnográfica que se tinha sobre esse povo. Para mim, ela falando, quando eu assisti nos anos 90, foi a representação desse povo sobre como essa questão da performance desse povo diante das câmeras, quando o Nanuki foi lançado em 1922, acho que é essa data, mesmo se não for, por favor me corrija, o significado era uma coisa muito mais aventureira, tipo, olha como é como é como é as aventuras no Alasca, no Polo Norte, ou seja, mostrar as aventuras de um viajante por essa região. então o Nanuki tem vários significados no decorrer da história, várias interpretações, ou seja, eu pego o Nanuki como exemplo, mas todas as imagens mudam de significado no contexto, no decorrer da história. E as imagens, aí eu volto, eu faço novamente, eu remeto ao Eduardo, porque falta isso, sim, sabe, nessa questão das imagens que você citou, tipo, como essas, ou seja, essas imagens feitas pelo Ogri, por exemplo, as imagens feitas pelo Baldus, elas têm outros, elas têm outros significados hoje em dia, têm outros significados para a gente, sabe, não têm o mesmo significado quando o Ogri fez, né, ou o Baldus, entendeu, elas têm outros significados, nós vemos essas imagens de outra forma atualmente, né, eu quero voltar a isso daqui a pouco, mas é só para terminar a relação ao Flusser, ou seja, o Mitchell, se você quer discutir essa questão de significados da imagem, eu acho que, não sei se, o Mitchell, ele traz importantes debates sobre isso, eu não sei se o Flusser é o conceito de imagens técnicas é o melhor conceito para se referir a essas imagens, sabe, ou qualquer imagem, eu acho que o Flusser está muito em voga ultimamente nas artes visuais, né, e ele é sobre esse conceito de imagens técnicas, né, mas eu acho que é como se levar-se em consideração que todas as imagens fossem feitas com a mesma intenção, e não é, elas têm as imagens, elas, nós, né, nós temos as imagens, elas, elas, elas estabelecem, nós estabelecemos relações com as imagens, né, e elas, elas, elas podem nos dizer algo, também não podem nos dizer nada, podem nos significar nada para nós, né, nesse sentido, mas elas, de certa forma, elas, e também elas mudam de significado no decorrer desse, de acordo com o contexto, né, seja histórico, né, ou geográfico, né. Bem, aí, eu, 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 eu vou por aqui, depois eu volto, porque eu sou, eu sou, muito para o Wix, nesse sentido, e depois eu volto de novo às imagens, né, porque aí, você fez uma citação aqui, né, eu faço, eu faço essa questão, da, da, da Stine, eu achei interessante, porque você traz a Stine, eu achei isso muito, muito importante, porque, eu, eu não conhecia, né, não conhecia, não conhecia o trabalho dela, agora, é uma pena que não, que não, não temos acesso, nada, nenhum, o que ela, sobre a, sobre o trabalho, sobre as, o trabalho que ela fez, sobre o Stapirapé, apenas imagens, né, como o Eduardo falou, e, mas aí, eu acho que nesse, o, eu, 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 eu peguei uma citação que você, que você colocou aqui, na página 77 do Olga, aquele momento que ele recebe visitas, né, na aldeia, e ele, ele suspeita que são, que são, que poderiam ser espiões, né, de dois jovens, né, ligados pelo museu, e ele suspeita, ah, acho que são estudantes, são espiões, né, mas, depois ele percebe que são estudantes, né, então, ele, ele, é, e aí, eu me lembrei de um, de um trabalho, do, 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 do Grupione, né, que se chama coleções, expedições, coleções e expedições vigiadas, né, que nesse período em que muitos trabalhos etnográficos, como do, 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 da Ju, né, e do próprio Ogre, né, foi, tinha uma certa vigilância nesse contexto, né, é, até um interesse do Estado, do Estado, nessas, nessas, nessas etnografias, né, e eu acho que a, eu, é, eu sei que essa preocupação nessa época, né, que o, que o, de um Estado, que tinha uma preocupação com, muito mais com os objetos, é, a Marisa Correa, ela fez uma resenha sobre, sobre isso, e ela diz, ah, isso tinha mais, muito mais uma preocupação com, com os objetos indígenas, com os artefatos do que necessariamente com, com os, com os próprios indígenas, né, com os próprios povos, né, e ao mesmo, eles tinham mais preocupação também com os artefatos indígenas do que os artefatos da cultura áfro-brasileira, né, é, de certa forma, o Ogre não tinha, não estava muito, é, a suspeita, né, não estava, a suspeita dele não estava totalmente fora, né, fora de contexto, mas eu, a minha intenção aqui também é citar o trabalho da Ruth Landis, né, que estava nesse contexto, porque, a, embora a Ruth Landis não tenha vindo fazer trabalhos etnográficos, um trabalho etnográfico entre os povos indígenas, nesse período ela foi para Salvador, né, ela, ela, ela cita essa, de certa forma, como ela, ela foi deixada de lado, né, principalmente na, na relação que ela estabeleceu com a Marisa, desculpa, com a, com a Elisa Torres, né, em que ele não, em que ela não, em que ela não é, ela não, não era vista como, como etnóloga, né, ela é considerada muito mais uma, fazer visitas sociológicas do que o trabalho, o trabalho etnográfico, né, então, a, quando você cita esse caso, me remeteu a um caso da Ruth Landis, desse período, né, que, de certa forma, ela não, ela, né, no contexto antropológico, ela, ficou, principalmente nessas, nessas, nessas relações que estabeleceu nesse período, né, que tinham, também tinham muitas relações políticas aí, né, desse trabalho, para, para fazer essa inserção no trabalho de campo, né, como você mesmo cita, que o Ogre, ele, ele veio, um contexto, foi uma espécie de uma triangulação, né, Nova York, Paris, Rio de Janeiro, mas a, essa, essa questão de, de certa forma, de esquecer, esse apagamento, de alguma, de alguns trabalhos, né, ou esse esquecimento, né, ele é, eu saí de uma questão, eu saí de uma questão, uma questão política, né, então, é, só para fazer uma, eu, eu achei importante fazer essa, essa, essa relação, né, bem, e, prosseguindo aqui, eu, eu, eu achei importante, no seu trabalho, essa questão dos arquivos, né, e, e aos arquivos, acho, nos últimos anos, eu tenho ficado mais nas artes visuais, né, e, e as artes visuais, eu acho que elas têm, no geral, possivelmente no Brasil, elas têm chegado muito tarde, a trabalhar com os arquivos, né, acho que isso volta, isso, a antropologia está há mais tempo, né, acho que as artes visuais, as artes no Brasil, ela, ela começa, os artistas começam a recorrer aos arquivos, né, nos últimos anos, para fazer, para, para fazer os seus trabalhos, né, imagens de arquivos, né, textos, por exemplo, então, acho que, quando vai a uma ateliê de artista, por exemplo, a gente vê essa, o trabalho em arquivos, o trabalho em arquivos cada vez mais, para, cada vez mais presente, né, na produção, né, inclusive nas Biennais, a gente vê muitos trabalhos, muitos trabalhos em arquivos, né, e, e aí, como, hoje em dia, por exemplo, principalmente no caso do Estaperapé, a gente vai encontrar um, você mesmo citou, no caso do Arquivo Nacional, né, você fez o seu trabalho na Biblioteca Nacional, mas o próprio Arquivo Nacional tem um, aqui, um acervo muito, bem, bastante extenso, acho que eu cheguei a comentar isso com você, sobre o Estaperapé, né, principalmente sobre esse período, né, entre 60 e 90, né, enquanto eles estavam nesse período de demarcação de território, né, essa, como a própria FUNAI via a atuação das irmãzinhas, né, o próprio André Toral, né, como os agentes da FUNAI viam essas pessoas, né, o objetivo ali nos relatórios deles era muito mais criar, digamos, criar uma imagem de, digamos, de subversivos, né, em relação às irmãzinhas do André Toral, do que necessariamente criar uma, relatar o trabalho que eles estavam fazendo, né, e o que me chamou a atenção tem um relatório da, de um agente da FUNAI, desculpa, não, na verdade, um fazendeiro que, que ocupou essa terra do Estaperapé, né, ele manda uma carta para o, uma, ele manda, ele entra, ele entra com pedido, no governo do Mato Grosso para solicitar essa terra, né, esse território, essa região, né, e aí o governo do Mato Grosso envia um ofício para a FUNAI para saber da FUNAI se, se essa terra poderia ser cedida para o, para esse fazendeiro, e a FUNAI, ela diz bem claramente, não, não existe presença de nenhum indígena nessa região, né, pode, tipo, pode ocupar, se por acaso vocês encontraram, por favor, nos comuniquem, né, isso em 74, né, já em 76, você encontra outro, já, é, ofício da FUNAI, né, já relatando a presença do Estaperapé nessa, nessa, nessa região, né, reivindicando esse território, né, e ao mesmo tempo, é, falando que as irmãzinhas tentou arquitetar para matar, para matar a gente da FUNAI, né, então, a gente, a gente, a gente pode acompanhar toda essa trajetória entre os anos 70, até nos anos 90, né, essa, essa, o Estaperapé sobre a perspectiva do, da FUNAI, né, os arquivos da FUNAI sobre a, sobre o Estaperapé, sobre os caras, sobre essa relação Carajá-Taperapé também, né, então, assim, isso, é, 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 é sobre essa visão institucional, né, sobre a relação entre esses, desses dois povos, né, é, é apenas uma, uma menção aqui, que, que pode fazer um trabalho, né, pode fazer um trabalho mais à frente, né, pode fazer um, principalmente uma busca nesses arquivos, né, que tem, que é muito, é, é muito rico esses arquivos, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente que a gente, cada vez mais está sem bolso para viajar, eu acho que, a gente pode acessar esses arquivos pela internet, a gente pode, é, se tiver tempo, né, se tiver paciência para ficar na frente, na frente do computador horas e horas buscando, mas é uma informação muito, bastante rica, né, sobre isso. É, eu só, eu só, eu só, só passa o tempo, por favor, me comunique, eu estou, eu estou quase terminando aqui já, não vou dar muito tempo, é, bem, eu gostei como você coloca, como você faz essa observação sobre como o Ogre, ele coloca essas imagens, né, organiza essas imagens, né, no livro dele, né, e eu acho que o Baldus, é, ou seja, o Ogre faz essa narrativa, né, ele faz uma narrativa, tipo, ele, de certa forma, ele fala, aqui é o, antes, antes dessa, desse, da intensificação do contato, né, e as últimas fotos já mostram o, as últimas imagens mostram o, o, um time de futebol, né, e a, as, assim, as, mostram o, o, o Cantídio, né, que é uma, que é uma, personalidade importantíssima nesse período dos anos 70, né, e, e ele, novamente, ele está muito presente nos arquivos, nesses, nesses arquivos da FUNAI, né, como faz referência ao Cantídio, sobre a atuação dele, né, sobre, é, ou seja, é uma personalidade que começa a destacar, né, nos anos 70, como uma liderança, né, ele é visível, não só entre os etnógrafos, mas também para os agentes da FUNAI, né, como, é, essa questão, da, ou seja, as roupas, né, como, como o Agri, como o Agri, ele, ele, ele faz questão de mostrar o, o Stapirapé, no período, ainda, que não tinha, não usavam roupas, usavam roupas, já nos anos 70, a partir dos anos 50, aliás, já estavam usando roupas, né, bem, já o, o Baldi, ele não tem essa, ele não, ele não, ele não tem muito essa preocupação de, de, de colocar as imagens, ou seja, no sentido de, de mostrar essa, 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 essa trajetória, essa, essa trajetória de relação, da relação do Stapirapé com a, com os, com os brancos, né, como você classifica, é, mas, ao mesmo tempo, ele não, é, por outro lado, também, ele não, ele não tem o, pelo menos aqui no trabalho, ele não tem o cuidado, por exemplo, de numerar, então, por exemplo, o Baldi, ele tem uma, uma preocupação, muito grande, de colocar, no caso, de, 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 trocar as datas, né, de, 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 quando, 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 que essas imagens foram feitas, né, é, bem, mas, mas, ou seja, o Ogre, ele vai, ele tem um uso muito consciente das imagens, né, de como, é, no sentido de como essas imagens vão estar presentes no seu trabalho, no seu trabalho, para ilustrar muito, ilustrar esse percurso, esse percurso de, de relação com os Taperapé, dos Taperapé com os não indígenas, né, e aí, o, a gente lembra que o Ogre, ele, ele, ele está numa tradição, ele está inserido numa tradição, numa, numa conexão, que é, que é, no caso da, da Ruth Bennett, né, que é, que ela, que ela orienta a Maragaret Milde para ir a campo, né, a Maragaret Milde, antes de ir a campo, ela, ela tem uma reunião, com o Franz Boas e a Ruth Bennett, e ela, ela vai orientar o trabalho dela, o uso dessas imagens, né, e ela, de certa forma, ela, poderia ser que ela tenha orientado o Ogre também, nesse, nesse trabalho de campo dele, sobre essa questão das imagens, né, uma citação aqui, ela, em que a Maragaret Milde diz, ó, é, a, é inconcebível um trabalho, um livro de antropologia sem imagens, tipo, um trabalho de antropologia sem imagens é inconcebível, isso na visão dela, né, então, é, e para ela, um etnólogo para ir a campo, ele precisava de, ele precisava de ter uma câmera, então, ó, é, imagino que o Ogre, o Ogre, quando ele vai a campo, ele está, ele está, o trabalho dele está inserindo uma tradição, né, nessa questão de, o uso dessas imagens, no trabalho, no trabalho etnográfico, né, estou quase andando aqui, só mais um minuto, bem, a, outro, ainda nessa, na questão da, da, das imagens, né, é, ou, essa, ou seja, é, acho que falta, falta isso, falta isso, uma reflexão sobre essas imagens, né, o que, o que é, qual é a reflexão que essas imagens, é, pode, né, qual é a reflexão que você faz sobre essas imagens, né, no contexto atual, né, e, e mesmo as imagens dos vídeos, né, que acho que fica uma coisa muito descritiva, de fato, né, no quarto capítulo, quando você cita o, o, o vídeo que, que eu fiz, né, e aí eu entro, eu só, é, acho que falta, falta essa reflexão, né, nesse contexto, como essa questão da fotografia, ela, ela está muito presente no seu trabalho, né, e aí eu me lembrei nesse período, nos anos, nos anos 30 para 40, né, como a fotografia no Brasil, ela está passando por uma mudança importante, né, ela está entrando, nós temos, por exemplo, o Cine, o Cine Foto Clube Bandeirantes, né, que começa a entrar, digamos, uma busca de uma, de uma fotografia, digamos, moderna, né, e aqui nós vemos uma fotografia muito, também, podemos dizer que, é que essa fotografia, essas fotos, essas imagens presentes na obra do Og e do Baldus, era, e as outras imagens, as outras imagens que você coloca aqui, no ponto de vista muito documental, né, enquanto que nós vamos ver, a partir disso, como a fotografia no Brasil, ela vai, ela vai, ela foi abandonando essa, essa intenção de documento, de imagem, como documento, né, e a fotografia, ela vai ganhar uma preocupação muito mais estética, né, com o pessoal do Cine Foto Clube Bandeirantes, o, depois a, a Maurem Basiliá, a Cláudia Andujá, o Miguel Rio Branco, né, o Mário Cravo Neto, são fotógrafos que vão abandonar essa lógica da fotografia documental, né, no caso, especificamente a Cláudia Andujá, que ela, que ela, que ela, ela, ela abandona essa lógica documental, né, e vai buscar uma coisa muito mais, uma fotografia muito mais, é, etnopoética, né, nesse sentido em que ela não, não, ela não, não está interessada ali em registrar, fazer aqui as fotos como, registrar como documentos, né, mesmo quando ela faz aquele trabalho lá, os, os marcados, né, entre os Yanomami, ela, ela não está, ela, de certa forma, ela tenta fugir dessa lógica documental, né, eu, eu, bem, é, para finalizar, né, eu, é, 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 que reflexão fazer a partir dessas imagens, né, essas, essas imagens atuais, né, essas, como, essas imagens que, que foram feitas nos anos 30, 40, qual o significado que essas imagens poderiam ter hoje, né, principalmente para você, né, como você visualiza essas imagens, podemos dizer assim, é, e, essas, essas imagens, elas continuam tendo um valor documental, um valor estético, né, como, como, como pensar isso, né, e, 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 e o seu filme, o seu filme que você faz, né, é, como você visualiza, né, né, você classifica ele como, é, como um filme etnográfico, documentário, como você classificaria isso, né, e, a última, eu, eu, eu acho que a questão, em relação ao, ao Coriá, né, eu achei muito importante você, você, é, citar como colaborador, né, eu acho isso muito importante, porque é uma questão, uma questão, uma questão ética mesmo, trabalho de campo, né, que é, é, isso, você, 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 você reconhece a, a, a colaboração, você reconhece a contribuição do Coriá para, 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 para o seu trabalho, né, acho que todos nós, pelo menos a maioria, é, deveria dar mais ênfase nessa questão, dessa, reconhecer, né, essas pessoas como colaboradores, como, de certa forma, como o autor dos nossos, dos trabalhos de campo, né, porque trazem importantes contribuições. Bem, basicamente isso, é, muito obrigado, desculpa, eu peço desculpa, pela, por ter, por ser muito prolixo, por ser, a gente que te agradece, Vandimar, eu passo a palavra, então, a Paulo, o Coriá está aí, nos acompanhando, vocês podem fazer aí, irmã, compartilhar, as respostas, as questões, as questões colocadas. Tenho cinco minutos, para responder. Um pouco mais, né, mas, você que sabe, controla aí seu tempo, não muito, entre cinco e vinte, vamos lá. eu também, se o Coriá, o Coriá quiser falar, eu acho que, é muito importante, eu acho, assim, vou começar, a tentar, dizer um pouco, sobre, o que o Eduardo, trouxe, né, de, de contribuição, para esse diálogo, para essa conversa, sobre, essas relações, entre os Tapirapé e o Escarajá. Então, a gente, né, no caso, eu, como, é, interessada em pesquisar, sobre essas relações, né, mas, tendo também, essa preocupação, de, como pano de fundo, trágico, e, é, no caso, essas violências, né, que aí, eu estou chamando, no primeiro capítulo, de colonial, contra, né, os povos indígenas, no caso, não foi diferente entre os Tapirapé, mas também não foi diferente entre o Carajá e Javaé, e Xambióa. Então, sabendo disso, né, sabendo dessa depopulação drástica, né, mas a gente pode dizer, é, etnocídio, genocídio, o próprio Charles Wogley usa a noção de extermínio, né, e, apesar que ele diz que é uma tragédia, mas ele usa o termo extermínio, e também usa, no caso, o Baldus também diz, né, sobre essa perda demográfica, apesar de apontar também sobre essa questão da culturação, a culturação, e aí, é, sabendo um pouco disso, e sabendo dos dilemas éticos, né, postos, de alguma forma, nas etnografias clássicas, que aí eu estou chamando a do Baldus e do Ogley, eu olhei para essa, vamos dizer assim, para essas relações, a partir do que eu pude presenciar nesse primeiro momento que eu fui lá em Tapital, a convite do Vandimar, né, então o Vandimar está, no caso, eu vou num contexto de devolução, né, da tese, de compartilhamento de dois filmes documentários, o Trato Tapirapé e os Sonhos e Raios, que o Vandimar dirigiu, são médias metragens, curtas médias metragens, e que também teve a contribuição dos Tapirapés, os Tapirapés fizeram as imagens, né, junto com o Vandimar, o Vandimar dirigiu, editou o filme, mas os Tapirapés traduziram, né, no português, e fizeram a gravação dessas imagens, durante a festa do Uratiaú. Então, assim, eu vou para Tapital, né, para a terra indígena, Urubo Branco, não era a minha intenção pesquisar as relações entre Tapirapé e Carajá, isso foi posto lá, né, então eu acho que é por isso, acho que por isso que é importante citar, por exemplo, a Claudine de France, que diz que é uma maneira de fazer um filme documentário, seria essa exploração, assim, né, você não tem uma ideia antes, e aí ali você vai fazer o seu filme, né, o filme, e aí nesse sentido foi um pouco, por isso que eu a cito, né, a cito quando eu vou falar desse momento de produção dessas imagens, assim, e aí um pouco tentando responder o Vandimar também. E aí, no caso, essas relações postas entre Tapirapé e Carajá, elas vão sendo percebidas por mim, que fiquei hospedada numa casa de um casal Inã e Carajá, Inã e Carajá, Inã e Tapirapé, e depois, na segunda vez que eu voltei lá na terra indígena, a gente também ficou hospedado entre, né, os familiares do Coreá, mas também na casa que eram de um casal Tapirapé e Carajá. E aí, se as imagens que o Vandimar faz, né, junto com os Tapirapé, e as pessoas que eles ali elegem para participar do filme, que dão entrevista para o filme, dizem, né, na língua Tapirapé que é a Aruanã, remetem a Javáé, né, uma narrativa mítica que já apareceu na tese do Vandimar, apareceu na tese essa mesma narrativa sobre a origem, essa migração que o Vandimar remeteu, o Eduardo também falou dela, essa migração que a gente pode entender numa versão que veio do litoral, mas também outra que é da região do Rio mesmo, Araguaia. Então, essas menções foram percepções que eu tive, né, então não foi algo que eu tinha pensado anterior a essas relações com os Tapirapé. E aí, quando eu vou olhar para, como eu já, assim, eu vou para o, eu entro para o doutorado em 2015, e eu vou para o Tapirapé em 2017, nesses dois primeiros anos, eu fiquei lendo, né, lendo sobretudo as teses do Baldus e do Ogle, e fazendo esse trabalho com as coleções etnográficas, que eram fotos de arquivo feitas pelo Baldus e pelo Ogle, e que não foram publicadas, ou então essas coleções etnográficas tinham fotos de outros fotógrafos, que é mais no caso do Baldus. Então, uma coleção que foi organizada pelo LISA, pelo Laboratório de Imagem do Som da USP, vinculada à Antropologia, e também a coleção fotográfica e composta de imagens publicadas e também não publicadas do Charles Wogley, organizado pela Universidade da Flórida. Então, assim, quando, depois que eu vou, essa primeira imersão lá em Tapital, que é a principal aldeia Tapirapé, a mesma aldeia que os Kibaldos e o Ogle esteve, e ali eu fui percebendo, seja porque a festa, eu ouvi ali algumas pessoas falando que era aruanã, seja por conta do próprio filme que o Vandimar fez, que traz um pouco essa essa ambiguidade, né, eu tentei até pensar isso enquanto um tropo, né, assim, entre Aruanã e Erachau, e aí depois, lá em campo, lá conversando com o anfitrião Karachipa, ele me disse que escreveu, né, que tinha escrito um capítulo sobre o Erachau, então, assim, os Tapirapé têm toda essa relação com a escrita, né, tem vários trabalhos já publicados, e aí eu só consegui, ele não tinha versão para me passar em PDF, nem impressa, e eu só consegui acessar esse capítulo quando eu fui lá na biblioteca da FUNAI em Brasília, em 2019, e aí eu até também trouxe para o texto, né, foto, eu fiz imagens técnicas dessas, desses capítulos, e coloquei aí, na tese, então, são para mim narrativas muito importantes para pensar essa festa, além, claro, das imagens, e aí as imagens, o que eu percebi? É que eu fiz fotografias e filmes, mas mais ali com as mulheres, né, no caso, no momento de preparação do Erachau, e eu só fui ter acesso às fotos feitas dentro da casa dos homens ou dentro da Takara quando o Vandimar compartilha comigo as fotos que ele fez, né, e tinha mais uma outra pessoa com a gente, a Itenderui, que também é essa artista visual, e aí ela trouxe também a contribuição dela, esses arquivos estavam, foram organizados, no caso, o Vandimar compartilhou com mim essas fotos já seis meses depois que eu fui à campo. Então, de fato, quando eu vou revisitar novamente os livros do Baldes e do Ogle, eu tenho um outro olhar, né, e até muito por conta da primeira qualificação que teve a presença da Mariana e da Caralino, eu trouxe o quê? Dois elementos que para mim eu consegui identificar que era a partir dessas imagens filmicas e fotográficas que era o Maracá e que era o as máscaras, né, que ora irachaô e aruanã, lidando com esses nomes. Então, foi mais para frente que eu consegui depois perceber buscando como se fosse cacos mesmo, fragmentos, perceber que isso não tinha sido elaborado na produção bibliográfica clássica sobre os tapirapés. Então, só os tapirapés que tinham descrito esse ritual. E aí, tanto o Ogle quanto o Baldes, eles são citações muito rápidas, né, e até o Coriá chamou atenção para essa citação que foi longa, que é o momento que o Ogle diz, olha, é a máscara de aruanã no tempo das chuvas, né. Então, até o Ogle vai dizer que é uma máscara de origem, carajá. o Baldes, ele, por mais que ele não remita de forma enfática que essa origem é do escarajá, ele vai ao longo da sua escrita, né, que é bastante relacionada com a concepção teórica e metodológica que ele se filia, que é o difusionismo, ele, hora e outra, vai tentando dizer que é, mas ele não, assim, afirma isso, ele diz, ele tem muito esse cuidado, né, então, por isso, a importância de trazer essa noção de imagem conceitual, porque ele mesmo, como o Ogle também, eles vão dizer assim, olha, os conceitos não se aplicam muito bem, né, ao que eu estou vendo em campo, por conta da depopulação drástica, né, então, essa, a própria noção de tribo, por exemplo, não vai funcionar, mas eles percebem, não, mas tem um dualismo cerimonial, tem uma metade tribal, e que isso poderia dar uma, né, talvez em algum momento, e aí isso fica mais forte no baldo, em algum momento na história, eram tribos, sim, de fato, com chefes e uma organização social, que vai se, no caso, se reproduzir no parentesco, que poderia ser chamada de tribo, mas tudo isso é muito solto, né, isso é muito, de fato, é uma imagem, é um traço, é um índice, e que por mais que eles coloquem isso com bastante força no título, né, tá lá, tribo, tribo tupi do Brasil central, ou até o próprio Ogle, mas, isso, na verdade, eles vão na escrita, tendo esse cuidado de mostrar que não, eles não conseguiram verificar totalmente essa noção, né, então é como se fosse uma projeção, uma imagem conceitual mesmo de tribo, e aí por isso que eles preferem dizer povo, e aí a gente sabe um pouco, né, na teoria antropológica, e arqueológica, essa tradição dessas categorias para traduzir o pensamento indígena, então acho que por isso, que essa versão final da tese, ela, ela, de fato, é, vai ao encontro com o Coriá, e com essa proposta mesmo mais ética, de pensar uma, qual que é a possível tradução, porque eu estava muito presa nas outras versões em tentar justificar que era difícil traduzir mesmo, igual o Coriá diz, ele diz assim, Iratiaô não tem tradução para a língua portuguesa, então eu acho que levar a sério essa afirmativa do Coriá, é, entender um pouco o que que é a antropologia hoje, né, então se a gente ficar nesse intuito de buscar, é, reconstituir essa história, a gente vai ficar de alguma forma refém dessas noções como empréstimos, né, no limite até, né, predação e tal, e aí, essas, esses termos que eu acho que não traduz o que aconteceu, porque a gente não vai conseguir mesmo reconstituir isso, assim, como, em que momento, em que festa, né, assim, com uma precisão em detalhes, eu acho que, em qual momento na história, isso é uma, você vê que é uma procura muito forte pro Baldus, ele, ele vai nos documentos, ele não, ele diz, olha, é século XVIII, século XVIII, em tal documento, né, que é a carta, que eu também fui atrás dessa carta lá em, no arquivo público de, situado lá em Goiânia, e não achei a carta, né, achei outras cartas escritas, é, esqueci o nome do moço, escrito no âmbito da administração colonial, mas, é, o que que acontece? Ele consegue demonstrar que, que essa, é nesse momento que os Tapirapé tiveram contato, estavam próximos ao Xambioá, tá até lá, né, o Xambioá, os Carajá, os Javaé, e outros, e outras etnias indígenas. Então, é, o Ogle já é mais, assim, cuidadoso e diz, olha, pelas histórias que eu ouvi, conversei com, com os, os Tapirapé, é século XIX, esse momento aconteceu, é, de encontro, de aproximação entre Carajá e, e Tapirapé no século XIX. Então, assim, é claro que é sempre aproximações, né, então são, eu acho que essa versão da tese, ela tenta, ela tenta mostrar a partir dessas fotos que são fragmentos, né, realmente tem fotos que estão fora de, a gente tem só a foto que, no caso, a foto que eu encontrei lá na Fundação da Biblioteca Nacional, que tem uma, uma legenda no verso, que ainda vai, a legenda, né, uma foto feita em 1910, ainda vai propor uma outra concepção, que a concepção seria, é, no caso, da nação Carajá, né, e aí os Tapirapé seriam uma tribo dessa nação, então ia propor uma outra, uma outra configuração, é, para esses, no caso, para os indígenas que vivem no Médio Rio Araguai. É, eu não sei quem fez essa foto, em que contexto, mas ela, é, traz para a gente essas ambiguidades mesmo, que é fazer uma, uma, uma imersão em arquivos, então, os arquivos, e aí eu trouxe a citação do Castro para dizer, é, que a gente tem que saber um pouco também da história desses arquivos, né, que é, no caso, tem a ver com, é, os documentos do CEC, do Conselho de Fiscalização, das expedições, ele hoje está no MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências da Arquim, então, tem toda uma história, né, de organização desses documentos também, e no caso dessa fotografia lá na Biblioteca Nacional, eu cheguei até a propor um projeto para entender um pouco essa foto, mas eu não fui aprovada, mas as informações que eu tenho é isso, é uma coleção avulsa, é uma foto, né, é uma peça aí para a gente pensar um pouco sobre essa história, e aí eu levei essas fotos para o Itapirapé, conversei, né, conversei muito com o Valentim, que é o pajé que faleceu agora por conta da Covid-19, e ele aparece na imagem, eu acho que o Vandimar, essa imagem que o Vandimar estava trazendo, dessa presença do Escarajá durante o Uratiaô, o Valentim, ele está dentro, é uma foto, uma foto, imagem, filme que o Vandimar fez, né, que está presente no filme que a gente compartilhou a direção, eu, o Luiz, o Coria, e Coria, e o Vandimar, que é do pajé Valentim sentado observando o que estava acontecendo dentro do Atacara depois que houve as danças, né, na Tacope, no pátio da aldeia, e ele traz isso no filme, né, ele fala Aruanã, ele não fala, ele não fala Iratiaô, então, assim, essa, essa, essa presença dos Carajá entre os Itapirapé, que, no caso, é uma aldeia, majoritariamente apiãã, né, talvez, a gente percebe, assim, são falas também bem rápidas e fragmentadas dessas relações entre Carajá e apiãã, não foi o meu caso, no caso, quem fez essa pesquisa foi a Maria Júlia, lá na aldeia, que é mais multiétnica, na terra indígena, Carajá e Itapirapé, que é uma terra indígena que tem o seu histórico com esse momento de depopulação em 1947 e que foi por conta de ações dos dominicanos, das irmãzinhas de Jesus, a instalação do posto indígena Heloísa Torres de criação ali, né, de uma, junto com os Itapirapé, de criação de uma nova aldeia na foz do Itapirapé, né, onde hoje é a terra indígena Itapirapé, Carajá, e ali a gente sabe que tem presenças de casamentos interétnicos, o Van de Mar, o Eduardo Soares também traz isso, né, dessa questão dessa aldeia e dessas outras duas aldeias, onde tem esse casamento mais proeminente, assim, então, acho que por conta muito desses dilemas éticos, eu acho que é interessante, né, ouvir, eu queria muito ouvir mesmo, uma perspectiva Carajá, mas eu acho que é uma festa singular, né, e ela vai ser sempre singular em toda vez que ela for feita, com a variação dos corpos, a maneira de se fazer, quem vai ser o anfitrião, então as transformações, elas estão em todas as festas, né, tanto as que o Ogle fotografou, quanto as que eu, o Van de Mar, e o Coriá, também realizamos essas fotos, então, eu acho que, essa forma de fazer antropologia com o cinema e com a foto, acho que permite uma outra maneira mesmo, que tem a ver com a arte, com a estética, de traduzir, né, algo que são feitos por pessoas, e cada qual com a sua história, com a sua, com as suas relações, portuguesa, e aí, esse detalhe, eu acho que é o que é importante, e aí, muitas vezes, não vai ser traduzível mesmo para a língua portuguesa, né, é um pouco isso. Posso fazer um comentário muito rápido? Sim. Sobre essa questão da tradução, assim, primeiro, as comparações que eu fiz com o Carajá, não tenho, sei lá, foi mais eu pensando alto sobre essa relação a partir das coisas que eu conheço, tá? Mas, assim, eu acho que não é questionar se tem que traduzir ou não tem que traduzir o termo irachal, né, eu só estava mencionando ali. A questão linguística, ela é especulativa, essa questão da origem, ela é especulativa. Linguisticamente, é possível, seria possível, hipoteticamente, demonstrar que é plausível, mas não é possível demonstrar que foi isso, de fato, que aconteceu, né, mas, assim, eu não acho que, eu também não, tenho uma perspectiva totalmente diferente de Baldus e o Águia, obviamente, né, não estou interessado em buscar a origem das coisas e não acho que isso muda muito, assim, né, isso é um dos elementos que compõem a relação do Tapirapé com os Carajá e que informam sobre esse ritual, mas, obviamente, o ritual do Tapirapé é diferente, é outro e faz sentido naquele contexto, nas aldeias deles, né, assim como o Carajá e outras aldeias. No entanto, a preocupação com origem e o sentido radicalmente diferente, ela é muito comum para os povos indígenas, né, para vários povos a gente tiver esse interesse em saber de onde é que veio, no caso da arqueologia, eu vejo recorrentemente a curiosidade de vários povos indígenas em saber quantos anos tem aquilo, obviamente que isso é muito diferente da curiosidade de um não indígena em saber quantos anos tem aquilo, mas se você olhar as narrativas míticas e tal, o tempo todo tem referência à origem, isso a gente aprendeu com tal coisa, né, então acho que tem todo um outro vocabulário que é da indígena, né, assim, do diálogo com os índios para pensar esse tipo de coisa, que é, por exemplo, nos Carajá e em outros povos é coisa do aprender ou de pegar de, né, que é a maneira como ele se refere, pegamos, isso a gente pegou do Tapirapé, isso a gente aprendeu, isso foi fulano que ensinou e tal, então acho que apesar da preocupação obsessiva contra essa origens e tal, ela não leva muito a lugar nenhum, na minha opinião, assim, quando você não pode decidir, não pode, né, assim, aí tem gente que gosta mais de especular, tem gente que gosta menos, né, mas é uma questão também interessante para os índios de modo geral, assim, né, então só acho que uma coisa não anula a outra, assim, né, e tem várias linguagens para pensar isso das transferências, aprendizados, conhecimentos, que não só é essa do difusionista, né, digamos assim. Bem, Cora, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente fazer o intervalo? Professor, eu quero ser breve, vou ser bem breve, referente iratcha ou iratcha, são dois rituais diferentes, eu tinha passado para a Paula iratcha ou, não iratcha, iratcha é aquela que vem com seis, seis aruana, então, iratcha ou é aquele que sai em apenas um dia, só um dia, termina o ritual, quando sai, festeja e termina, iratcha, já vem conjunto, temos iratcha, kananchan, iramure, tchankui, e tem a explicação na história do povo ampugão, então, é isso, e outra coisa, o contato entre o povo javaé, aqui na terra indígena do branco, na década de 30 ou mais, 20 ou então mais antes, existia subgrupo do povo ampugão, existia vários subgrupos, então, quem fazia o contato com o povo javaé era mancutão, a gente tem essa história em registro, então, a partir do momento que fazia a visita, porque o povo mancutão vivia no norte do Pará, aliás, no norte do Mato Grosso e dentro do Pará, então, fazia esse contato com o povo javaé em busca de outros materiais de artefatos, então, a gente, eu, digamos assim, tenho certeza que temos as coisas do povo javaé e eles também têm as coisas do nosso, e a gente não nega, porque, de fato, nós temos, a gente percebe, e outra coisa, quando o professor falou que o povo tapirapé aprendeu a aruanã do povo javaé, pode ser que sim, eu tinha feito uma entrevista com o pajé, que eu tenho admirado bastante nos saberes dos xamãs, e ele tinha me explicado, olha, nós temos os rituais, os rituais com outros espíritos, só que eles não venham participar conosco, porque, se a gente trazer, fazer um desenho daquele espírito, nós temos que levar a vida de uma outra pessoa, então, o ritual participa em troca de outra vida, e nesse sentido ele me informou, então, tem, tem vários espíritos que podem vir a festejar, desenhados pelo pajé, só que tem que ser com a troca de vida, então, nesse sentido, por isso, o povo, o espírito do povo Inã tem no nosso ritual, assim como nós, o nosso espírito tem no povo Inã também, porque o pajé desenha e mata a pessoa e autoriza o mestre dele para que possa ser visualizado em público, então, nesse sentido, de outra coisa, só eu tinha analisado o termo índio na tese da Paula, e como hoje nós estamos lutando para, digamos assim, descolonização de termos equívocos, então, a palavra índio já é pejorativa, então, gostaria que você faça uma correção, colocar povo indígena nesse sentido, eu queria chamar a atenção, e quando o professor tinha falado também da imagem, eu conferi e realmente o povo Inã, o povo Carajá, da página 40, o povo Carajá, aquela que o professor tinha mencionado, o povo Carajá, e da página 54 a 57 são do povo Amplão, Itapirapé. E outra coisa, eu gostaria de colocar aqui, referente à guerra entre o povo Caiapó, conforme os nossos sábios, na década de 40, o povo Itapirapé, o povo Amplão, tinha matado pelos Caiapó somente três mulheres, porque o povo Caiapó fazia guerras somente com as mulheres, quando os homens saíam para pescaria, ou então para uma caçada, então o povo Caiapó fazia uma guerra somente com as mulheres, então matavam, não tinha como reagir, então na história nós temos os grandes arqueiros que era Tanupã, onde sozinho tinha matado vários homens de Caiapó, na história do povo Amplão, o povo Caiapó não tinha flecha, somente a borduna, então era mais fácil de matar, então aprendeu com a gente a ter flecha, eles tinham somente a borduna, gostaria de contribuir nesse sentido. Uma outra coisa, referente à tradução, eu eu tinha lido bastante trabalho dos grandes estudiosos que trabalham com a gente e tentam fazer uma tradução, só que de fato não tem como traduzir, porque nós temos saberes sagrados, e não tem como você fazer a tradução, existe uma contextualização, uma aproximação, nesse sentido que eu sempre busquei a fazer a minha dissertação, às vezes perguntava, como que eu vou traduzir se não existe na língua, na cultura ocidental, como é que eu vou fazer uma tradução se não há naquela cultura, nesse sentido eu estou colaborando com a Paula, professor, obrigado. Ótimo, Cória, muito obrigado pela sua participação, participação, então, antes de passar o intervalo, vocês querem colocar alguma coisa mais, Vandimar e Eduardo, ou está bom? Eu queria perguntar uma coisa para o Cória, muito rapidamente, sem demorar, mas Cória, nos Carajá, assim como para vocês, a casa dos homens é fechada para as mulheres, elas não em, mas lá não pode nem tirar foto, eles não deixam de jeito nenhum tirar foto dentro da casa dos homens, e eu fiquei curioso com isso, apesar de ser segredo, tem muita fotografia de dentro da casa, né? Assim, é uma ótima pergunta que a gente vem fazendo e a partir do consenso de todos, é que a gente faz, não sozinho, porque os saberes sagrados e a tecnologia no mundo atual ajuda, se você não registrar, a partir do momento que o sábio vai perdendo, o conhecimento vai junto, então nós temos que pensar também no nosso futuro, porque nós temos que garantir o futuro da nossa geração, então é o consenso de todos, dos caciques, dos xamãs, dos pajés, do povo carajá, é do povo carajá, se é do povo tapirapé, é do povo amplão. Obrigado. Então vamos fazer aquele intervalo, gente, de 15 minutos, a gente tomar um café e ao banheiro, então agora já são cinco horas, a gente tem que, não vamos ultrapassar esses 15 minutos aí para a gente terminar antes de anoitecer, se for possível, aqui já está anoitecendo, não sei, é em Santarém, com certeza não, né? Aqui ainda está claro, mas por umas seis horas já escurece. Pois é. Então está, 5 e 15 de volta, vocês podem deixar aí ligado, se vocês quiserem, não precisa de desconectar, eu vou deixar ligado aqui, eu saio e volto daqui a 15 minutos. Alô? 30 de volta, os Alguns dois fal物 Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outros aspectos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto